Bom dia a todos e todas novamente aqui. Saúdo àqueles que chegaram aqui no presencial e também a todos que nos acompanham pelo remoto. Temos aqui a nossa sala de comissão com bastante convidados, com bastante participantes aqui. De modo que vamos dar início à nossa audiência pública. Então, às 10h39 do dia 7 de abril de 2022, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania em 2022. Então, vou aqui chamar alguns convidados para compor a mesa, alguns já se sentaram e vou anunciar as suas presenças. Então, temos o doutor Daniel Diamantras, que é defensor público do NUSPEN. Temos aqui... Bom dia. Temos o doutor Murilo Bustamante, do Ministério Público. A Natália Damasio, do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, que é uma estrutura da ALERJ vinculada à mesa diretora e à presidência. Temos aqui, ao meu lado, para assessorar também os trabalhos da comissão, a nossa secretária, Vivi Reis, e a nossa querida colaboradora, Mônica Cunha, também participante aí, integrante do movimento Moleque e de diversos ativismos de familiares vítimas de violência do Estado. Nossa outra convidada ali, a Manso, de Crioula, já está subindo, já está na casa, passando pela identificação, está nos elevadores. Temos aqui Eliane Vieira. Bom dia, Eliane, da Frente Estadual pelo Desencarceramento. Bom recebê-la aqui na casa. E temos também Jefferson Cardoso, do Todos Unidos. Pode sentar aqui, Jefferson. Anuncio a presença aqui do Rafael, da assessoria do deputado Valdeque Carneiro, um companheiro e membro atuante dessa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Saúdo também aqui a assessoria da deputada Renata Souza, suplente da comissão. Caso haja aqui mais alguma assessoria, peço que relate aqui a mesa, ou se há outros movimentos também que gostariam de ser anunciados, peço que tragam aqui a mesa que a gente anuncie a presença. Também aqui saúdo aos que estão no remoto. Chamo a atenção da TV Alerj, da equipe de som que já está aqui presente e operante. Iremos iniciar a nossa audiência pública, então. Chegou nossa querida Lia de Crioula. Seja muito bem-vinda. Informo a todos, principalmente os que chegaram depois, que ali atrás tem cafezinho e água para todos que quiserem. Então, começaremos aqui abrindo a audiência pública, que vai tratar da volta da revista vexatória e outras violações de direitos humanos aos visitantes do sistema prisional. Haja vista resoluções, decretos e legislações que já temos aprovadas sobre a temática. A gente quer revisitar todas essas legislações como marco para ouvir todos os nossos convidados aqui e convidadas da audiência pública. Essa audiência foi demanda direta dos movimentos. Recebemos, inclusive, uma carta, manifesto que será lida aqui por Lia de Crioula, que é o que motiva essa audiência. Inúmeras denúncias de violações de direitos já estabelecidas para aqueles que visitam seus familiares privados de liberdade e também aqueles que estão privados de liberdade. Então, antes de mais nada, antes de retomarmos para a fala dos convidados, passarei para a nossa primeira convidada, Lia Manso, de Crioula, que irá ler o manifesto. Antes aqui de passar a palavra para Lia, peço para ligar o microfone dela, anuncio aqui a presença da Associação de Mulheres Guerreiras de Petrópolis, o AMUG. Anuncio também o Grupo de Teatro Nunca Mais, Rio de Janeiro. Fique à vontade, Lia. Bom dia a todos, bom dia, deputada, bom dia, comissão, bom dia a todos presentes, ilustres, convidados à fala nessa audiência pública. Bom, opa, mais próxima. Obrigada. Bom, começamos hoje com um breve atraso. Eu peço desculpas pelo atraso, em razão de duas reuniões anteriores que eu tive, o trânsito também gerou esse acúmulo. Mas acredito que a gente vai ter um dia muito produtivo hoje. Mais uma vez, parabenizar a comissão e todos os movimentos envolvidos na convocação dessa audiência pública e se movimentando para que ela acontecesse. Bom, começo com a leitura da carta. E, antes de iniciar a leitura, é importante dizer que essa leitura, idealmente, ela não deveria ser feita por mim, representante de um movimento de mulheres negras, porém não familiar de pessoa interna, de pessoa encarcerada no sistema prisional do Rio de Janeiro. Essa leitura deveria ser feita, idealmente, por uma ou um familiar. Entretanto, em razão do risco acentuado que familiares são expostos diariamente no sistema prisional e na interação com o sistema prisional no Rio de Janeiro, essa leitura não vai poder seguir por uma familiar. Isso coloco em destaque porque isso prejudica e abala, efetivamente, esse instrumento democrático que é a audiência pública. Então, gostaria de deixar isso registrado em ata também. Iniciando. A coletiva Todas Unidas, compostas por mulheres e homens trans e cis que vivenciam e experienciam o cárcere, tem lutado, desde a sua criação, em 2018, pela busca do bem viver e de seus direitos, bem como das que ainda se encontram presas e de suas famílias. Nesse sentido, a coletiva, junto aos demais grupos, organizações, institutos, órgãos e instituições abaixo assinadas, são 28 instituições, vem por meio desta carta manifesto demonstrar inconformismo, denunciar e requisitar providências diante da violação de direitos humanos de mulheres em situação de cárcere, seja em prisão provisória e em cumprimento de pena, e seus e suas familiares que atingem a dignidade da pessoa humana, os direitos da saúde, a educação, ao trabalho, a assistência material, religiosa, social, jurídica, e o acesso à justiça, à visitação, à convivência familiar, aos direitos sexuais e reprodutivos, bem como outros direitos fundamentais e ligados à legislação penal e processual, tais como a Constituição Federal, a Lei de Execuções Penais, a Lei 10.216 e nas demais legislações internacionais voltadas para mulheres presas. Dentre elas, a política nacional de atenção à mulher em situação de privação de liberdade e egressas no sistema prisional, as regras de Bangkok e as regras de Mandela, das quais o Brasil é signatário. Um dos problemas relatados pelas familiares que visitam suas e seus parentes, amigas e amigos em unidades femininas e masculinas, tem sido a diferença no trato dos policiais penais com essas famílias nos dias de visita e de entrega de alimentos à sucata, de objetos, roupas e medicamentos no setor da custódia, em especial na penitenciária Talavera Bruce e no Instituto Penal Oscar Stiglson, onde estão sendo tratadas tanto pela direção quanto pelos policiais penais da turma do plantão de modo desrespeitoso, criando regras próprias que contrariam as próprias resoluções da CEAP, como é o caso da Resolução 837 e como é o caso da Resolução 866. Sobre a entrada de alimentos e objetos trazidos pelas familiares, essas regras particulares têm causado grandes prejuízos à saúde física e mental das mulheres, as deixando em situação ainda mais vulnerável as violações e violências no cotidiano, prisional, na qual interagem as opressões de raça, gênero, sexualidade e identidade de gênero. Em todas as unidades, cabe ao gestor ou à gestora, por atribuição institucional e obrigação de ofício, enquanto agente do Estado responsável pela custódia dessas mulheres e homens, garantir não apenas a disciplina, mas principalmente o cumprimento das políticas públicas já existentes, de modo a contribuir para a reintegração psicossocial dessas mulheres e homens e garantir a integridade psicofísica das mesmas. A restrição provisória ou decorrente da sentença dessas mulheres diz respeito à liberdade de ir e vir, e não dos seus demais direitos, tais como saúde, educação, assistência material, religiosa, assistência social e jurídica, visitação e convivência familiar, conforme estabelecido na Lei de Execuções Penais e nas demais legislações citadas anteriormente. Diante disso, a coletiva e demais grupos e organizações, institutos e órgãos e instituições abaixo-assinadas vêm, por meio desta carta-manifesto, demonstrar o inconformismo, denunciar e requisitar providências diante da situação de violação dos direitos dessas mulheres e homens, bem como por suas famílias, nas unidades do município do Rio de Janeiro. Igualmente, solicitam providências dos órgãos de fiscalização e controle social, bem como poderes do Executivo, Judiciário e Legislativo, para que a prisão preventiva seja efetivamente praticada como excepcional, conforme a legislação do processo penal, o cumprimento da Lei nº 13.769, para estabelecer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, e para disciplinar o regimento do cumprimento da pena privativa de liberdade e de condenadas na mesma situação. O cumprimento da Recomendação nº 91 do CNJ, o cumprimento da pena, se dê de forma digna, de acordo com os princípios de direitos humanos e das políticas públicas aqui mencionadas. Os fatos que aqui denunciamos desrespeitam os direitos humanos e, por isso, solicitamos essa audiência pública para que tais fatos sejam apresentados, debatidos, e que as providências sejam tomadas por quem é de direito. Número 1. A alimentação fornecida continua sendo de péssima qualidade tanto no balanceamento nutricional quanto nas condições em que chegam as unidades pela falta de acondicionamento adequado no transporte das quentinhas. Muitas vezes chegam estragadas, sem possibilidade de substituição. Requeremos que seja informado na audiência pública pelo Ministério Público o andamento do inquérito instaurado a partir do relatório elaborado pela Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas em 2017, a pedido do MP acerca da alimentação fornecida nas prisões. A ausência de profissionais da área técnica para atendimento médico e psicossocial, conforme prevê a lei de execuções penais, tem trazido graves problemas para a saúde da população prisional feminina, chegando, inclusive, a óbitos por falta de atendimento adequado. A resolução da CEAP nº 837 sobre a entrega de medicamentos sobre a entrega de medicamentos pelos familiares não tem sido obedecida, principalmente nas unidades Talavera Bruce e Oscar Stevenson. O artigo 1º da referida resolução diz, abre aspas, fica autorizado o recebimento de medicamentos isentos de prescrição médica com base na instrução normativa nº 11, de 29 de setembro de 2016, da Anvisa. Número 4. As famílias encarceradas e encarcerados não têm qualquer informação sobre o motivo do não funcionamento das escolas da Secretaria do Estado de educação situadas no interior das unidades prisionais femininas, em especial Talavera Bruce, uma vez que a educação nas prisões é um dever do Estado. Com a falta de estudo e de cursos profissionalizantes, não é possível obter o direito legal da remissão de pena ou contribuir para a reintegração social. Número 5. Do mesmo modo, a ausência de postos de trabalho nas unidades tem impedido a remissão de pena pelo trabalho. Número 6. A amorosidade no agendamento de palestras para o parlatório tem impedido que mulheres usufruam do seu benefício à visita íntima. Número 7. O tempo de banho de sol tem sido cada vez mais restrito, impedindo que as atividades esportivas e vivências ao ar livre tão necessárias à saúde sejam realizadas. Número 8. A necessidade urgente de que órgãos de fiscalização, de aplicação de recursos financeiros destinados à saúde da população prisional, em especial das mulheres, se façam presentes para garantir o funcionamento das políticas públicas voltadas a essa população, em especial os conselhos estadual e municipais de saúde e o Tribunal de Contas do Estado. Mediante os expostos acima, aguardamos o encaminhamento do grupo de trabalho Meninas e Mulheres, quanto ao solicitado, porque a coletiva Todas Unidas, articuladas com as parceiras abaixo-assinadas, tem lutado no enfrentamento das violações e violências que mulheres e suas famílias vivenciam no cárcere, por vida, liberdade, justiça e bem viver. Redige essa carta à coletiva Todas Unidas e apoiam esta carta às organizações abaixo-assinadas. Vocês vão receber as cartas em seguida, as cópias das cartas em seguida. Ao todo, são 28 organizações e movimentos e coletivas que têm atuação nacional no enfrentamento e na luta anti-cárcere. Obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada, Lia. Então, havia aqui aberto a audiência e registrado a presença e composto a nossa mesa física, mas há também uma parcela da nossa mesa que está no sistema remoto. Então, chamo para compor a mesa também Elaine Bispo, da Agência Nacional pelo Desencarceramento, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Agenda. Ah, perdão. Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Maíra Balan, da Pastoral Carcerária, que também está aqui conosco. E doutor Tales, defensor público da União do GT de Cidadania. Tales havia pedido um teste de som. Pode abrir o microfone para testar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ouvimos bem, Tales. Já já lhe chamo para fazer uso da palavra. E registro aqui também a presença remota do assessor do deputado Márcio Gualberto, o assessor Caio Tavares. Registro a presença aqui também dos membros do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Vitória, do Grupo Tortura Nunca Mais, daqui do Rio de Janeiro. Patrícia Oliveira, da Rede de Movimentos e Comunidades Contra a Violência. Ana Paula, do Instituto Nelson Mandela. Nina Barruando Izer. E também registrar a presença da Frente de Juristas Negras e Negros, o Wilson Mandela. Então, agradeço, Lia, aqui também pela exposição. Essa carta manifesto, ela dá o tom e demarca o debate que faremos aqui na audiência pública. Trouxemos convidados para a composição da mesa aqui, advém dos movimentos organizados, mas também trouxemos aqui representantes do poder público, especificamente do poder judiciário. Tentando triangular as ações e possíveis encaminhamentos que necessariamente precisaríamos ter dessa audiência. Registro aqui também a presença da Flávia Conceição, do Movimento Mulher, que é coordenadora do movimento. Desculpa, gente, que... Vamos lá, então... Passo aqui a palavra para Jefferson Cardoso da Silva, do Movimento Todos Unidos. Bom dia a todos que se encontram aqui presentes. Meu nome é Jefferson Cardoso da Silva. Eu tenho 27 anos e há cinco anos eu visito a minha mãe no sistema penitenciário. Ela foi sentenciada com 16 anos e eu venho nessa luta constante como filho, com o amor que eu tenho por ela. Eu venho assistindo ela dentro do sistema penitenciário. Meu motivo de estar se pronunciando hoje é em nome de todos os familiares que se encontram na mesma luta que eu, de todas as mulheres, trans, travestis, que se encontram hoje, de certa forma, privados da sua liberdade no sistema penitenciário. Eu venho relatar um pouco do meu cotidiano dentro do sistema, que vai de problemas de infraestrutura até de direitos básicos, que vem se deteriorando dia após dia, tais como segurança. Hoje, dentro do sistema penitenciário, a segurança é precária, onde atrocidades acontecem diariamente com os nossos familiares, dentro de inúmeros presídios, como agressão, omissão de socorro, maus tratos e alguns casos até de óbitos. Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade que acontece. Falta de identificação dos funcionários dentro dos presídios, onde eles se encontram sem nome, sem registro, sabe? A gente, às vezes, não sabe nem como se direcionar a eles, devido a essa ausência de informação. A falta de liberação de transporte para médicos, audiência ou serviços que, infelizmente, o sistema não é capaz de realizar na unidade. Eu falo por experiência própria. A minha mãe, ela tem doenças crônicas, como o diabetes, tem alguns tipos de picos de pressão. E, durante essa pandemia, eu quero até relatar, é algo pessoal, mas eu acho que é importante relatar, eu fiquei um ano e seis meses sem poder visitá-la. E, quando eu cheguei lá dentro, eu ouvi da minha mãe ela dizer que ela não estava enxergando de uma vista. Eu ouvi a minha mãe dizer que estava sentindo dor nos rios, que não conseguia dormir. E, assim, eu, por essa ausência da pandemia, por ela ter essas comorbidades e a idade, eu não pude estar presente, sabe? Eu queria poder fazer mais, mas eu não pude estar presente. Quando eu cheguei e me deparei com aquilo, foi frustrante, sabe? Foi uma dor que eu não sei, certamente, usar até com palavras para explicar, porque eu faço de tudo para dar o melhor para a minha mãe, mas, nessa ausência onde eu não pude estar presente, eu senti que minha mãe estava deteriorando dentro de um sistema onde eu não pude estar no momento presente. E, aí, eu falei com ela, eu falei assim, mãe, mas por que a senhora não entrou em contato, não disse, não solicitou? E ela disse assim, filho, eu estou já há três meses aguardando para ser atendida. E isso me revoltou de tal maneira que eu vim na Defensoria Pública e eu tive que fazer um ofício para a minha mãe ser atendida. Eu acho isso vergonhoso. Eu acho isso vergonhoso. Porque, mediante a minha movimentação aqui fora e um ofício sendo enviado lá para dentro, a minha mãe foi atendida, sabe? Então, eu acho que isso tem que acontecer de forma natural, com a necessidade do que os detentos e os presos necessitam. Dando continuação, perdão até eu expor algo pessoal a vocês, Mas, dando continuação a essa falta de assistência, eu quero falar também da educação. Nós lutamos por direito de igualdade social, onde mulheres, trans, travestis, possam ter o direito de fazer curso profissionalizante, estudar dentro do sistema penitenciário sem custo, na unidade de Talavera Bruce. Infelizmente, eu ouvi relatos. Eu tenho condições, mas, infelizmente, tem famílias que não têm condições de pagar R$ 180,00 para um... O custo já é muito alto com relação a transporte, passagem. Hoje, a gente sabe que o preço dos alimentos aqui fora, infelizmente, não é baixo. A gente, eu, por experiência própria, eu falo que eu gasto toda vez que eu vou visitar a minha mãe, em torno de R$ 450, R$ 500,00 para estar levando. É um suporte que ela precisa básico para ter lá dentro. Então, cursos profissionalizantes com direito gratuito, sem custo, com o intuito de reintegrar essas pessoas novamente à sociedade, que, infelizmente, hoje, em algumas instituições penais, não tem. Que é cursos, estudo, escola. E isso tudo gera também uma remissão de pena. Outro ponto importante que eu gostaria de dizer como educação é a saúde. Infelizmente, as condições insalubres de alimentação, onde a maioria das vezes a comida vem estragada, com mínima condição de ser ingerida, quando não vem crua, sem preparo adequado, vem com bichos, caramujo, bolor, coloração esverdeada, tornando-se imprópria para o consumo. Eu ouço o relato da minha mãe, como eu visito frequentemente, já presenciei também de estar ali, prestes a entrar para o presídio e ter chegado a essas refeições, onde a quentia fica exposta, onde pousa a mosca. Aquilo ali, eu não daria nem para um cachorro, me desculpa, eu não daria nem para um cachorro alimentar. Porque você vê um fígado com bolor verde, sabe? E isso, eu já ouvi da minha mãe ela dizer, filho, hoje a refeição veio ao almoço, veio estragada no almoço e na janta. Então, imagine eu que vou visitar a minha mãe e levo as coisas para ela. Ela tem hoje uma opção de comer algo diferenciado, porque eu me esforço para dar o melhor para ela. Às vezes, eu deixo de fazer aqui fora, porque eu sei que ela precisa mais de mim lá dentro. Então, quando entra nesse quesito, eu fico pensando na família, num preso que está lá dentro hoje, sem um apoio familiar. O que ele come? O que ele bebe? Então, a minha mãe, com tudo isso, sofre isso. Imagine uma pessoa sem assistência familiar, entendeu? Imagine quantos dias talvez essa pessoa ficou sem se alimentar, ficou sem comer por ter vindo uma comida estragada nos dois momentos principais de refeição, que eu acho que é o mínimo básico que o Estado pode oferecer, que é almoço e janta. Aí, quando nós entramos no detalhe café da manhã, a minha mãe me relata e fala assim, filho, eles servem um copo onde vem isso aqui de café. O pão, vem um pãozinho desse tamanho. O almoço vem estragado, o café vem pouco. Então, eu acho que existe um descaso, que eu acho que tudo pode até estar ruim, mas, no mínimo, as pessoas têm que se alimentar. É a condição básica para o ser humano, eu acho que é o alimento. Então, vou dar continuidade às condições da comida imprópria para o consumo, a entrega de custódia e sucata, a falta de parâmetro. A gente hoje não tem um parâmetro certo do que pode entrar ou não entrar no sistema penitenciário. Então, a gente que se esforça aqui fora para comprar tudo que é do bom e do melhor dentro da permissão do que é permitido entrar, a gente tem a dificuldade de quantidades de bolsa, uma vez que o Estado não dá esse suporte. Eu queria, de coração, só chegar lá e visitar minha mãe e ter tudo do bom e do melhor para ela, porque ia ser bom, sabe? Mas, infelizmente, isso não existe. Então, a gente tem que gastar aqui fora também e levar esse suporte lá para dentro. Então, quando eu entro nesse quesito, todas as vezes que eu vou visitar, sempre algum parente tem que voltar com algo, com algo que preparou com amor, com carinho, porque o tamanho da bolsa, eles querem limitar a quantidade de coisas que a gente tem que entrar lá dentro. Já que eles não dão suporte, eles ainda limitam a gente de dar esse suporte. Então, a quantidade de coisa que a gente... É dentro do parâmetro, sabe? É a bolacha que eles permitem entrar, é a comida que eles permitem fazer, e aí eles querem que a gente bota dentro de uma bolsa de mercado de Guanabara, com um diâmetro de 30 por 40, onde não cabe nada. É ilimitado a três bolsas. Então, assim, isso limita de tal maneira... A gente está ali muitos que estão, talvez, nesse mesmo problema que eu, eu tenho que trabalhar, manter minha vida e manter minha mãe lá dentro. Então, às vezes, eu tenho que optar em escolher um dia de folga. Tem gente que mora longe, não tem condições de vir todo dia, não tem condições de estar lá semanalmente. Muitos fazem visita em 15 em 15 dias, outros em 30 em 30 dias. Então, essa limitação acaba afetando diretamente no detento lá dentro, na forma que ele se alimenta, na forma que ele mantém a higiene dele pessoal. E isso afeta muito. Então, é um ponto, eu acho que, muito importante que precisa ser revisto. E quando entra no quesito custódia também, o sistema tinha um parâmetro de atendimento aonde que a custódia era separada dos dias de entrega de comida, alimentação e higiene pessoal. Hoje em dia, essa custódia, a gente tem que levar tudo dentro de três bolsas. Eu acho um absurdo. Se eu levo uma manta, um ededron para minha mãe, dá dentro de uma bolsa. Então, isso me limita. Antigamente, não. Antigamente, a custódia era uma vez por mês, mas não tinha um limite. Você podia levar tudo que era permitido dentro do que a unidade libera entrar. Você não tinha uma quantidade. Hoje, até a quantidade, eles te limitam. Você tem que levar seu material, as coisas de limpeza pessoal, de higiene pessoal, junto com dentro de uma bolsa só, não tem como. Aí, se eu boto um cloro, uma roupa, um chinelo, coisas que fazem volume, te limita. Então, até nisso, eles não dão o suporte que eu acho que tem instituições como igrejas que levam, sabonete, coisas que auxiliam, até mesmo para pessoas que não têm essa visita. E, quando os parentes vão dar esse apoio, eles acabam vetando e bloqueando a gente de dar o suporte mínimo aos nossos parentes. Então, acho que é um ponto muito importante da sucata. E eu quero complementar também dizendo que sabemos nós que, se tratando no quesito mulher, existe a pobreza menstrual dentro do cárcere, onde mulheres dentro do cárcere sofrem devido a alterações de ciclo menstrual e merecem uma condição mínima de higiene, que a mulher, infelizmente, não controla seu fluxo menstrual. E a gente sabe que, de acordo com o que se passa, o que se vive, influencia nesse fluxo. Então, precisa ter, assim como hoje já tem leis onde oferece suporte, lá dentro, acho que isso tinha que ser válido também para as detentas, para elas terem esse suporte que é uma coisa involuntária, onde todas elas passam pela mesma causa. E a exigência de receita também, com esse problema da minha mãe, com as doenças que ela tem, e às vezes ela me dá a receita para comprar, mas as demais coisas não tem. Eu não tenho uma receita. Hoje, se eu quero levar um remédio para dor, por uma necessidade que ela passa lá dentro, para me levar um remédio para dor de cabeça, uma pomada vaginal, uma coisa que ela tem necessidade de usar, que nem aqui fora é solicitada uma receita, por que eles solicitam receita dentro do presídio, sabe? Se hoje, para mim, comprar na farmácia, não tem essa exigência, não é prescrito por um médico, por que lá dentro eles pedem receita? Isso força a gente a ter atitudes que, infelizmente, a gente não quer, porque eu, graças a Deus, eu vou num UPA e explico minha situação. Tem gente, talvez, que não consegue se movimentar dessa forma. Eu vou lá e explico. Eu tenho uma declaração que a minha mãe está privada da liberdade. Eu vou lá e solicito a receita. Mas o médico não tem a obrigação de fazer uma receita sem um paciente estar ali. Isso é errado. Isso é ilegal. Então, como que eu vou arrumar uma receita para levar, porque eles solicitam, para um remédio que talvez nem é, sabe? Então, eles criam uma tempestade em copo d'água em torno de situações que precisam ser revistas, precisam ser analisadas de outra forma. Quero também dizer da precariedade na assistência aos familiares e a violação dos seus direitos, onde não temos lugares adequados para ficar antes da entrada no presídio, muitas das vezes debaixo de chuva, tendo que fazer necessidades atrás de carros, por ausência de banheiro. Isso é um absurdo que a gente passa lá no dia a dia. Quero encerrar com um recado muito importante, que, com certeza, todos nós carregamos no dia a dia. E se omitimos, perante abuso de autoridade, a ameaça dos funcionários do sistema penitenciário, que ser parente, ter amor, não é crime. Agradeço muito o seu relato a esta comissão, Jefferson. É preciso ter força e, sobretudo, amor para conseguir seguir se movimentando e lutando não só pela garantia de direitos e dignidade da sua mãe, mas de todos e todas aquelas privadas de liberdade. E entendo bem essa situação da diabetes e o quanto que é necessário um acompanhamento permanente, uma alimentação adequada, um controle da glicemia, o controle da própria glicose no sangue como um todo. Então, a medicação também pelas feridas que abre a partir da diabetes e a dificuldade da cicatrização são realmente processos delicados que carecem de um acompanhamento médico e, obviamente, de medicação frente às demandas que vão surgindo. Eu fiz a solicitação, hoje em dia tem aparelhos que fazem esse controle diariamente. Eu entrei em contato com eles para que se eu pudesse levar, eu não quero, não preciso que o Estado dê, sabe? Seria perfeito se todo mundo tivesse, mas eu acho que isso tem que ser um ponto também estudado, é sobre a condição dessas pessoas que têm que, às vezes, medir duas vezes por dia a pressão, tomar, fazer o uso de medicamento como insulina, que, às vezes, determinado ponto da diabetes, das coisas, tem que ser injetado, tem que ter um controle maior. E isso me foi negado. Eu pedi para comprar, para levar. Acho que um aparelho, sabe, não faz mal nenhum dentro de uma cela para uma detenta ou não fere uma outra pessoa. É uma coisa que podia ser visto, pô, se sua mãe está doente, pode comprar, traz. É um negócio que ela bota no dedo, ela vai medir, sabe? Eu acho que tem que ter uma atenção maior para esses casos, porque, ah, minha mãe é diabetes, mas a gente sabe, eu visito lá, eu vi o caso de uma moça definhada, com deficiência, sabe? O parente tem que ir dando comida na boca. Então, se ali na visita o parente dá comida na boca, quem dá esse suporte para ela lá dentro da cela? Se ela não comparecer, compadecer da ajuda das companheiras de cela. Então, acho que é muito complicado. Acho que, é claro que todo mundo ali errou, todo mundo ali está cumprindo, de certa maneira, por um erro, mas todo mundo tem o direito de se reinsercer na sociedade de forma digna. Errar, pagar e viver novamente. Certamente. É o que todos esperamos enquanto sociedade. É para isso que deveria servir o sistema. Então, chamo agora a próxima convidada, Eliane Vieira, da Frente Estadual pelo Desencarceramento. Eliane, você tem dez minutos. Bom dia, a todos. Bom dia, como você está aqui? Bom dia, estou apresentada para a Eliane, faço parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro e também atuo na Plataforma Desencarcera, que é uma parceria da Frente Estadual pelo Desencarceramento e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Enquanto atuante na plataforma, eu venho recebendo várias denúncias sobre revista vexatória, sobre violência na porta das unidades prisionais acometida pelos policiais penais, denúncias inúmeras sobre alimentação e sobre outras questões do sistema. Enquanto familiar de pessoa, privada de liberdade, eu me coloco enquanto indignada. não é de hoje que a gente sabe que o sistema é podre, que o Estado é violador, que o Estado é criminoso. Porque não é possível que enquanto 2022 a gente tenha que fazer uma audiência pública para falar de revista vexatória, porque os policiais penais estão violando os direitos das famílias. É imprecedível que seja dita hoje que ser familiar de pessoa privada de liberdade não é crime. E a pessoa que está dentro da unidade prisional, ela já está pagando pelo erro que ela cometeu. E muitas vezes estão lá forjadas por esse Estado racista. É inaceitável que a gente tenha que fazer uma audiência pública nessa casa para cobrar coisas que não deveriam nem ser citadas mais. O Ministério Público tem a obrigação de exercer o seu papel fiscalizador e ele não tem feito isso. Se tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje. É inaceitável que mulheres que estão indo visitar os seus companheiros e seus filhos estão tomando soco na barriga porque estão com gases e é apresentada alguma coisa no scanner. É inaceitável que mulheres de idade entre 60 e 68 anos ou mais tenham que ficar pelada para ser revistada em pleno Rio de Janeiro, em pleno 2022. Já passou da hora da gente ter que se reunir para falar sobre coisas como essa. e não é barato visitar. Ele muito bem falou aqui do quanto ele gasta para poder visitar. Na época em que eu visitava meu filho, com menos de 300 reais eu não visitava. Porque o Estado, que deveria ser o garantidor da alimentação e da saúde, porque as pessoas que estão ali, elas estão sob custódia desse Estado. E não é favor, é obrigação que esse Estado mantenha essas pessoas com dignidade. Não é benefício dar uma comida de qualidade. A gente não está pedindo para dar danoninho nem todinho. A gente está exigindo que dê café e pão. Quando eu visitava, uma das vezes que eu estava na porta do Bangu 2, que é o Alfredo Tranjan, a alimentação chegou, o café da manhã chegou. E a pessoa que estava levando aquele tonel de café simplesmente abriu, pegou um cabo de vassoura que estava jogado e mexeu o café para intimidar as famílias. É absurdo que eu ainda tenha que ver isso. E isso foi em 2018. É absurdo que em 2022 isso ainda aconteça. Eu acho que a Defensoria Pública tem que continuar fazendo o seu papel e melhorar isso, de cobrar do Ministério Público. A gente não tinha que estar aqui fazendo isso hoje. É absurdo que as pessoas estêm sendo desrespeitadas há muito tempo por esse sistema. Se a gente vive um sistema penitenciário fracassado, então a gente tem que pensar em outra alternativa e não a prisão. Porque o Estado é violador, o Estado é criminoso. E eu representando as pessoas que não poderiam estar aqui hoje, que não podem estar aqui hoje, por medo de represária, porque é isso que acontece. Quando você se levanta para denunciar o Estado, você sofre represária. E as mulheres que deveriam, e os homens que deveriam estar aqui para cobrar os seus direitos têm medo. Porque sabem que quando chegar na unidade prisional, a sua carteirinha pode ser tomada, o seu parente pode sofrer violência lá dentro, e a gente não pode aceitar. Essa casa não pode se calar. Essa casa tem que cobrar porque essa lei é dessa casa. Revista Vexatória foi feita por essa casa. E os policiais penais se acham deuses e vêm desrespeitando, não só a mim enquanto familiar, quanto essa casa, quanto a lei. Então, o que a gente faz com quem viola a lei? Acho que a gente está julgando o lado errado da história. Acho que a gente tem que colocar nessa mesa, colocar nessa audiência quem está sendo violador. Vou repetir quantas vezes for necessário. Ser familiar de pessoa privada de liberdade não é crime. Nunca foi, nunca vai ser. Enquanto vida eu estiver, eu brigarei pelo meu povo. E não vou aceitar nenhum direito a menos. O Estado não faz favor para a gente porque o Estado não nos dá nada além de poder bélico e encarceramento. Já estamos cansadas, cansados de estar cobrando a mesma coisa. Já passou da hora. E isso não é só nas unidades prisionais, não. É no sócio-educativo também. Já estou cansada de ouvir violações entre meninos e meninas dentro do sócio-educativo. passamos por violência sexual. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo que meninas estão sendo estupradas dentro do sistema. É um absurdo. Isso só foi feito, só foi falado porque a câmera pegou. E quantas e quantas não são violadas todos os dias. O Estado tem a obrigação de cuidar e exelar pela saúde e pela integridade física de quem está lá dentro. e ele não tem feito isso. Então, se essa casa não abriu os olhos para isso, a população já está de olhos abertos há muito tempo. E da mesma forma que a gente colocou cada um nessa cadeira, a gente também tem o poder de tirar. Então, eu não aceito nenhum direito a menos. Eu não aceito que as pessoas continuem sendo violadas dentro do sistema prisional e dentro do sócio-educativo do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Porque tudo que se faz de ruim aqui no Rio de Janeiro é replicado lá para fora. acontece no Ceará, acontece na Paraíba, acontece em Pernambuco, acontece no Amazonas. Então, a gente tem que frear as violações que esse Estado vem cometendo há muito tempo. Infelizmente, eu vim para essa casa para falar isso. Eu gostaria de estar aqui falando outras coisas. Mas, infelizmente, é para isso que eu vim aqui. E vou seguir representando cada familiar que tenha o seu ente querido privado de liberdade, seja ele errado ou não. Porque, mais uma vez, eu digo, o Estado não pode se comportar como criminoso como vem se comportando há muito tempo. Obrigada. Obrigada, Eliane. Agradeço o seu relato e, sobretudo, a sua resiliência. Porque, de fato, esse não é um tema novo nesta comissão. anteriormente, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, que foi quem mobilizou a aprovação dessa lei aqui na casa, que conseguiu com que esta casa doasse recursos para a compra de scanner e evitasse completamente essa ideia do que eles tentam transpor da necessidade de segurança das revistas vestiatórias. usando tecnologia, usando o orçamento aqui da casa para garantir o que seria a segurança do espaço como demanda a CEAP, mas, sobretudo, a partir da garantia da dignidade humana daqueles que visitam seus parentes já privados de liberdade. Agradeço mesmo, Eliane. E registro aqui, lamento, aliás, registrar a ausência do secretário de Estado, Fernando Veloso, da CEAP. E... Opa, desculpa. Está aqui. Atualizações, equipe. Precisamos de atualizações aqui na... E reitero novamente a presença aqui da Defensoria Pública do Estado, da União, pelo sistema remoto do Ministério Público. Acredito que essa sinergia entre o poder legislativo o poder judiciário e falta-nos aqui o poder executivo para dar conta de todos esses relatos, de todas as violações e arbitrariedades aqui relatadas. É inadmissível, você está extremamente correta, Eliane. É inadmissível que este ainda seja um tema permanente e constante nessa comissão, haja vista as mudanças que houveram, inclusive, dentro do sistema no que tange os servidores, afinal, a polícia penal é uma categoria recente aqui no nosso Estado e ela foi criada por aqueles que o defendem na perspectiva de melhoria do sistema, de melhoria dos direitos trabalhistas daqueles que estão no sistema para melhorar a sua atuação e a sua prestação de serviço. E seu relato nos demonstra bem que, na verdade, isso não vem acontecendo e vem trazendo mais segurança de impunidade na atuação. Então, a nossa comissão estará de olho e peço atenção especial aqui aos membros do Poder Judiciário para o que está sendo relatado aqui nessa audiência. antes de passar a palavra para o próximo convidado, registro a presença da assessoria do deputado Valdeque Carneiro, a Carla, que está acompanhando pelo sistema remoto, além do Rafael, aqui no presencial. Passo a palavra agora para a Elayne Bispo da Agência Nacional Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Elayne, está agindo aqui. Bom dia a todos e todas. Depois de uma fala dessa potente da Elayne, todos estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos ouvindo sim. Pode falar, Elayne. Eu sou a Elayne da Paixão, eu articulo a Frente Estadual aqui na Bahia, mas hoje eu estou aqui com a Agenda Nacional pelo Desencarceramento e como também Comitê Nacional de Prevenção em Combate à Tortura. Falar da revista vestiatória é algo que me toca muito porque eu fui violada durante 15 anos nessa revista vestiatória. E aqui na Bahia, em 2010, 2012, a gente conseguiu mobilizar junto com o Ministério Público a proibição dessa revista vestiatória porque eles já tramitavam a lei no nível nacional e aí a gente conseguiu, eu e uma colega que também é familiar, mobilizar vários familiares para participar junto com o Ministério Público relatar, cobrar da própria SEAP a questão da revista, porque era algo que estava já fora de toda, de lei, já era algo, era uma violação ao nosso corpo enquanto mulher, mulher negra, uma mulher que é familiar e que isso deixava a gente muito assim, impotentes diante daquela violação. Ou você, né, tem o seu corpo violado na revista vestiatória ou você não visita o seu familiar. E claro que a família vai querer ver o seu familiar, né, ninguém vai dizer que não vai querer. Você se prepara durante dois, três dias para ir ver o seu familiar que está ali privado da sua liberdade. E eu costumo dizer sempre que a pessoa que está privada da sua liberdade, né, a pena deveria ficar só nela, ou nela, mas não, ela ultrapassa, né, isso vai muito mais além e aí a gente chama de intramuro, né, esses familiares, eles sofrem e muito com a questão da revista vestiatória. E na pandemia ela cresceu. cresceu porque aí tem uma lei que proíbe, mas aí esses escâner são manuseados por funcionários despreparados. Aqui na Bahia acabou a licitação, venceu a licitação, o prazo de licitação. Então, o que é que acontece? Tiraram os escâner das unidades de Estado, algumas unidades com gestão ainda estão, mas assim, violam o corpo do mesmo jeito. Estamos agora recolhendo depoimentos de familiares para levar para o Ministério Público porque a CEAP disse que não está acontecendo. Essa semana é uma semana de visitação, por exemplo, aqui na Bahia e aí já estou colhendo alguns dados para levar para o Ministério Público. E isso vai mostrar o que o Estado faz, né? E quando se fala de policiais finais, aqui ainda na Bahia não tem, eles estão aí lutando para mudar de categoria. Se a gente tem o Estado enquanto policial, que viola vários direitos porque aqui a gente não tem, a educação não chega para a gente, a saúde não chega, mas o braço armado do Estado, ele está aqui na abertura dos nossos portões, das nossas portas e assim, diga-se de passagem, é o que o Estado oferece em questão de políticas públicas, só o braço armado dele. Como a gente vai ter esses policiais? Esses policiais penais que já estão atuando em alguns Estados, eles estão hoje indo fazer operações com PMs, com a COI, com o DOPE, né? E isso nós não queremos. Isso nós não queremos, né? E familiar, ser familiar não é crime. E eu vou deixar bem claro essa frase porque é o que me funciona todos os dias. O Estado combinou de nos matar, mas nós enquanto familiar estamos dizendo que resistiremos a esse Estado. Estado opressor, Estado homofóbico, Estado torturador, porque é isso que o Estado representa para nós, familiares, de pessoas privadas da sua liberdade. E revista abestratória é crime. Ter o seu corpo violado e aí não tem só uma... Quando é uma mulher que vai ser submetida para a revista abestratória, são duas funcionárias públicas que fazem essa revista. isso é constrangedor, você tirar sua roupa, você ter que fazer agachamentos, você ter que colocar os seus dedos na sua parte íntima para mostrar, para dizer que você não está com nada ilegal. Isso é constrangedor, isso é invasivo, isso é uma violação de direitos que não volta nunca mais. Eu tenho traumas no sistema prisional, hoje eu não visito mais. mas eu tenho traumas no sistema prisional e é isso que me impulsiona, a lutar todos os dias, a lutar. Só quem sabe é quem passa por esse rexame. Só uma mulher, só um homem que tem o seu corpo violado pelo Estado é que pode dizer para você ver a sua pessoa que você ama, a pessoa que está encarcerada. você tem que tirar roupa, fazer agachamento, fazer movimentos horríveis. Isso é violação de direitos. E quem comete essa violação é o Estado. E parabéns a essa Comissão de Direitos Humanos que está abrindo a porta para essa audiência pública no século XXI e dizendo que ainda existe revista vestatoria no Brasil. E repetir, reforçar o que a LN falou, é inadmissível, é inadmissível que no século XXI ainda esteja acontecendo revista vestatoria no Brasil. E depois, quando chegada da pandemia, ela tornou-se a peça-chave do sistema prisional. Sem falar das alimentações que Jefferson reputou de forma bem clara. Se no sistema prisional masculino existe tudo isso, no feminino é pior, porque as mulheres são esquecidas no cárcere. As mulheres são esquecidas pelas suas famílias. E parabéns, Jefferson, por você estar indo ver sua mãe, pelo menos dando um pouco do amor, sabe? Aqui na Bahia a gente está, são mais de 100 mulheres dentro de um presídio feminino aqui na capital e elas não têm 10 visitas. E o sistema prisional feminino ele tem crescido muito durante a pandemia. Eu acho que é uma política aí, né, a nível nacional de encarceramento das mulheres. Porque o Estado é isso, quando ele não mata ele encarcera. E sem falar que quem está dentro dessas unidades prisionais tomando conta, gerindo, são policiais. que a Itaixa grava lá na saída dessa pessoa para a sociedade ela é abatida pelo Estado. Mas nós não temos essas políticas públicas claras na nossa sociedade. A gente não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem uma educação, mas a gente tem um braço armado do Estado. Então, é inadmissível, né, que em pleno século XXI a gente ainda tem que estar debatendo, a gente tem que estar discutindo a questão da revista abestratória. Obrigada, Elaine. Encerrou a fala? Encerrei, sim. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço aqui o relato. Chamo agora para fazer uso da palavra Mayra Balan, que está aqui no nosso remoto e faz parte da pastoral carcerária. Mayra, você tem dez minutos. Oi, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Ok. Bom dia a todas, todos e todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as companheiras e companheiros da mesa e agradecer aquelas que me antecederam, a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, a deputada Dani Monteiro e toda a sua equipe, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj e a todas e todos os presentes. Sou Mayra Balan, advogada da Pastoral Carcerária Nacional e minha fala busca necessária dessas mulheres que sofrem cotidianamente a dor de ter uma ou um parente preso e também mostrar que o Estado do Rio de Janeiro, junto com os outros estados dessa federação, está violando direitos fundamentais de todos nós. Em 2014, a Pastoral Carcerária, em conjunto com a Rede de Justiça Criminal, lançou a campanha pelo fim da revista vexatória não fazer nada, não fazer nada também é um ato de violência. Violência essa que há muito já era denunciada pelas familiares de pessoas presas. À época, apesar de diversas legislações estaduais, municipais e portarias que foram surgindo para barrar a revista vexatória, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro resistiram e muito para aprovar legislações que acabassem com essa prática. Passados quase dez anos do lançamento da campanha, é lamentável estar no espaço como este para relatar que esse estupro institucional continua acontecendo. Em março de 2022, a Pastoral, em conjunto com outras organizações, lançou o relatório Revista Vexatória Uma Prática Constante, que usou dados de todo o território nacional para denunciar que as revistas vexatórias nunca deixaram de existir. 77,7% das familiares que responderam à pesquisa já sofreram esse estupro institucional. Uma das familiares que respondeu à pesquisa que visita uma unidade prisional do Ceará descreveu o procedimento a que foi submetido. Constrangimento, pois muitas das vezes entravam três, quatro mulheres dentro de uma mini sala, todas ficavam nuas dentro de umas às outras, tendo que ficar de cócoras, de ponta de pé, abrir as partes íntimas com as mãos, tossir, fazer força, às vezes pediam para pular estando em pé, levantar os seios, balançar o cabelo, olhar as salas dos pés, abrir a boca, isso tudo também na frente de nossos filhos, tendo também que tirar a roupa deles. Tudo era um constrangimento. Constrangimento esse a que as crianças também são submetidas. 54,1% das familiares afirmaram que seus filhos e netos, suas filhas e netas, também foram violadas em procedimentos rechatórios. Ainda pior, em 23,1% dos casos recebidos pela pesquisa, os responsáveis não puderam acompanhar a revista. Estava apenas o agente peritenciário e a criança. Uma familiar que visita uma unidade do Distrito Federal descreveu a barbárie institucionalizada que seus filhos foram submetidos. Mandou a minha filha tirar a roupa e tirar também as roupas íntimas e abaixar três vezes seguidas. E o meu filho tirei a roupa dele e abri o bumbum dele para a gente ver se estava tudo em ordem. Não me esqueço daquela cena. Já faz quase dois anos. Com o retorno das visitas, não sei se vou levá-las. Tenho receio. Mas eu continuo visitando. Enquanto a revista por si só tem o pontão de criminalizar familiares de pessoas presas, pois ao contrário do que reza a Constituição, pressupõe-se que essas pessoas não são inocentes, a revista vexatória por sua vez sequer entende os corpos dessas mulheres, crianças e idosas como gente e sim como uma extensão da pena que o familiar cumpre, como um objeto que pode ser violado e abusado de forma institucional. Enquanto com os body scanners vislumbrava-se uma melhora no tratamento das familiares, o que se assistiu foi o total despreparo dos agentes penitenciários e manuseado, não faltando relato de pessoas que estavam com gases ou pés foram impedidas de entrar na unidade, por ter sido constatado um corpo estranho. E pior, além de perderem aquela visita e até ser suspensa por seis meses ou um ano, as familiares muitas vezes são encaminhadas para o hospital para fazer lavagem estomacal forçada, para liberar aquilo que qualquer pessoa melhor preparada teria entendido ser apenas parte do corpo humano. Mas não, tudo aquilo que está ligado aos presídios e às pessoas presas é visto como um objeto passível de violação de direitos. Essa objetificação tem o racismo como base. Assim como na escravidão, quando os senhores de engenho se achavam no direito de estuprar as mulheres negras que eram escravizadas em suas casas, o Estado se vê no direito de fazer essas mulheres familiares de pessoas presas abaixarem luas em frente a um espelho, abrir com as mãos as qualidades íntimas e tossir três meses. O estupro institucional encontra-se com racismo institucional quando 97,7% das familiares que passaram pela revista vexatória são negras. Essa violação aos visitantes do sistema prisional se estende também à sociedade civil e a qualquer pessoa que veja as pessoas presas como seres humanos. Em 2019, a Pastoral Carcelária Nacional recebeu denúncia de revista pessoal a uma freira em Goiás, evidentemente usando essa tática para impedir o trabalho da Pastoral na unidade. Em 2021, membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e assessores de parlamentares receberam ordens de revista pessoal em um centro de detenção provisória em São Paulo, sendo usados agentes masculinos para operar o escândalo nas mulheres que estavam visitando. Tudo isso tem a finalidade de fazer os presídios ainda mais segregados como tática para que o povo não saiba o que está acontecendo lá dentro. É um movimento claro e inequívoco de perpetuação da tortura e de objetificação dos corpos de mulheres sobretudo negras e continuará existindo enquanto existirem prisões feitas para gerir corpos considerados pelo Estado como violáveis e matáveis. Investe-se na construção de mais presídios aprimorando essas máquinas de exterminar corpos negros e pobres e não em escolas espaços de lazer e cultura políticas reais de enfrentamento à pobreza. Pelo fim do estupro institucional pelo fim de uma vez por todas da revista rejetória por um mundo sem cárceles. Obrigada. Obrigado, Mayra. Aproveito para registrar aqui a presença de Monalisa Teixeira da Aliança Antirracista. A assessoria da deputada enfermeira Regiane também está presente. Márcia, registra aqui a presença também. Peço desculpas anteriormente pelo erro da mesa em relatar o nome do secretário, mas, de fato, aqui para nós as mudanças da semana passada para cá têm sido difícil de acompanhar. Para que a gente tome pé, foram a mudança de cerca de sete secretarias aqui na Casa 48 parlamentares pediram para mudar de partido. Houve mudanças inclusive de siglas. Por exemplo, a União Brasil, que era o antigo PSL e o antigo DEM, se tornaram um único partido, como também diversos outros parlamentares mudaram. Então, peço desculpas pelo erro aqui dessa presidência, da sua assessoria, mas, de fato, a gente tem tentado acompanhar a dinamicidade dessa agenda de mudanças da última semana para cá. Passo aqui a palavra para a Natália Damasio, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro, uma estrutura vinculada aqui à Casa à Mesa Diretora. Natália, você dispõe de dez minutos. a gente. Boa tarde. Boa tarde, a gente, a gente que eu conheço aqui. Agora, o primeiro lugar, eu posso, brevemente, apresentar o Mecanismo para quem não conhece. O Mecanismo é um órgão da Lévia. Ele foi criado há dez anos atrás, vai fazer onze esse ano, que é através da Lei 5778. Eu sou uma das seis integrantes do órgão, vários estão ali, e o nosso trabalho é justamente monitorar a situação das pessoas privadas de liberdade do Rio de Janeiro para identificar e tentar construir políticas públicas que visem interromper o que o próprio relator da ONU já disse, que é a prática de tortura sistemática, que é hoje o cenário do sistema prisional, socioeducativo e de todos os demais. Eu acho que, antes de iniciar propriamente o lançamento do nosso relatório, a gente não pode deixar de falar e agradecer pelas falas que antecederam as nossas, principalmente Eliane, Jefferson e Elaine. Primeiro, porque para a gente, vocês, familiares, são partes integrantes do sistema. O sistema não consegue operar sem a presença de familiares, a parceria de familiares, e por isso a opção da gente, enquanto política pública do Estado, também compôs passos em diálogo permanente com familiares. Mas a gente também não pode deixar de mencionar a coragem que é necessário para estar aqui. A gente sabe, sabe no mecanismo, e isso apareceu o tempo todo, o tempo todo do nosso trabalho, o volume de retaliação que vocês estão expostos a cada denúncia que vocês fazem. Sejam as denúncias aqui, sejam as denúncias nas portas das unidades. A gente sabe que é tomada de carteirinha, que é bater no familiar que está do lado de dentro, é jogar a custódia de vocês fora, cada vez que vocês fazem, o que qualquer um de nós faria por nossas famílias. A gente só não sofre, e aí no meu caso, racismo ou classismo de ser submetido a essa situação. Então, em primeiro lugar, é importante a gente marcar aqui que as diretrizes de São José são um grupo de normativas que a gente deveria seguir no Brasil, que justamente diz que cada retaliação à denunciante de tortura é novo ato de tortura. Então, mais uma vez, não tem nem como a gente dizer que a gente tem qualquer situação distinta do que tortura sistemática. Então, queria colocar esses breves pontos antes. Em relação à nossa fala propriamente dita, a gente hoje vai lançar um relatório que a gente fez em conjunto com a rede. O nome do nosso relatório é Eu Nunca Imaginei Passar Por Isso, isso é a frase de um familiar. Eu Nunca Imaginei Passar Por Isso, a situação das visitantes no sistema prisional e socioeducativo do Rio de Janeiro. A gente fez em parceria justamente com o movimento que estava fazendo, aqui tem como representante, Helene fez parte, Patrícia fez parte, seu Cuca fez parte desse levantamento que a gente fez ao longo dos anos, e uma série de outras familiares, sem dúvidas, o coletivo Todos Unidos foi fundamental para tudo que a gente construiu, a MUG, frente, enfim, guerreiras e todas as familiares que estão aí em parceria com a gente. Eu não vou me alongar muito sobre especificamente as violações encontradas, porque basicamente é reproduzir o que a Liane e Jefferson falaram com muito mais qualidade do que a gente poderia colocar. O que a gente vai tentar abordar, porque, e aí é a nossa responsabilidade, nós que estamos no Estado, seja na fiscalização, e aí não dá para não marcar que a ausência da CEAP e da VEP é significativa, significativa de como é difícil construir política pública de direitos humanos para sistema prisional, porque ela depende que todos os atores estejam envolvidos. Ela depende que as secretarias do Estado estejam envolvidas, ela depende que as secretarias dos municípios que tenham prisão estejam envolvidas. É necessário o trabalho do Ministério Público, Estadual, Federal, de várias tutelas, tanto deles quanto da Defensoria, para a gente conseguir dar o que a gente tem obrigação de dar, que é uma resposta, porque esse é o nosso dever, criar uma resposta integral para o que está sendo vivido pelas famílias. Esse é o dever do Estado. O nosso dever é ouvir e dar resposta. Fundamentalmente isso, se a gente quer efetivamente ser um país que saia desse ritmo de genocídio e tortura, que é o que a gente atual vive cada vez mais. Mas, no relatório, é muito importante a gente falar que a gente também conseguiu identificar alguns gargalos nas políticas que são bem objetivas, e é muito na linha do que foi colocado por Jefferson e Eliane, que é aquela desorganização organizada. É a falta de desejo que a situação se mude, porque algumas coisas são muito simples. Vou dar um exemplo aqui. Visita. Visita a informação. Uma das principais demandas que a gente encontrou foi justamente a falta de informação sobre saúde, sobre se o seu ente familiar está vivo ou morto, se ele está preso, aonde ele está preso, para onde ele foi transferido, que dia vai ter custódia, que dia vai ter visita, como está a situação efetiva dentro da unidade. Basicamente, quando foi interrompida a visita, o que teve foi um apagão de informação. E isso é sintomático. Porque, por exemplo, carteirinha, que é um dos problemas que a gente identificou. A gente questionou, inclusive, junto com o GT Cidadania, tanto a CEAP quanto o DETRAN, se tinha tido algum estudo de impacto para ver se o DETRAN poderia absorver a demanda de carteirinhas. A resposta foi não, não teve. Não teve nenhum do estudo de impacto. Então, só para a produção de carteirinha, que é uma, a principal medida para você romper o que a gente tem hoje no Estado, que é regime de incomunicabilidade, lembrando que incomunicabilidade, pelas regras de Mandela, é tortura. É tortura do preso, é tortura da família. É a existência de, pelo menos, um protocolo. Só que, pelo menos, houveram três paralisações do DETRAN até agora. Não existe senha o suficiente, perceptivelmente, para todas as famílias. E já tem três anos, quatro anos dessa mudança. Foi em 2018, durante a intervenção. E não foi apresentada, nem pelo DETRAN, nem pela CEAP, uma saída satisfatória até o presente. Até impressora quebrada de impressão de carteirinha já aconteceu nesse meio período. Segundo problema, resolução de custódia. A resolução de 2018 criou uma lista de itens que poderiam ser permitidos. É muito importante citar, essa resolução nunca lidou com as demandas específicas de gênero e da população trans e travesti do sistema. Nunca. Os itens são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a maioria de nós, como a luta é sempre composta por mulheres, somos mulheres. E que bom que temos o companheiro Jefferson aqui. São quatro roupas íntimas. Aonde quatro roupas íntimas dá para a gente viver com o mínimo de dignidade e saúde? Contando que top é obrigatório. Então, já existem problemas estruturais. Mas cada unidade vem entendendo que essa lista de itens são um máximo e não um mínimo. E que elas poderiam mobilizar para mais ou para menos, de acordo com o que elas querem, para cada um dos familiares. O Talavera Bruce, por exemplo, é uma unidade que, historicamente, a gente sabe que tem limitação arbitrária. Não é de hoje. De 2018 a gente viu, de 2019 a gente viu. E não é só lá. A gente encontrou o problema no Tiago Telles, no Pedro Mello. A gente pode aqui e vai terminar citando as 56 unidades prisionais do Estado. É também central a gente colocar em relação à custódia, porque ela é parte do que a gente vai priorizar agora na nossa fala, que é a violência. Porque tudo isso que a gente contou até agora é violência. A gente tem o hábito de entender violência como agressão física. Mas a gente esquece que tortura é agressão econômica, simbólica, física, mas psíquica também. E a fala do Jefferson deu conta do tamanho do impacto do que a gente está fazendo ou deixando de fazer. As custódias nas portarias, isso é uma das maiores denúncias que a gente recebe. Quando não entram, são jogadas no lixo. No lixo, no chão. A gente está falando de pessoas que, da noite para o dia, quando a gente fala de unidade prisional, de pessoas que, da noite para o dia, viraram a rima de duas formas distintas de família. Elas são a rima da família dentro do cárcere e elas são a rima da família normalmente, perdendo uma das contribuições de renda, passam a ser também a rima da família extramuros. O preço da custódia é inviável. O que hoje a gente encontrou, principalmente favorecida pela resolução de 2021, é uma separação do dia da custódia com a visita, o que faz com que uma familiar tenha que ficar o dia, a semana toda. Como é que se trabalha? Como é que se ganha dinheiro suficiente para suprir a quantidade de déficit material e de kit de higiene? A gente não pode esquecer que a resolução de 2018 prevê luz, custódia de lâmpada, ou seja, estrutura de unidade. Como é que a gente exige isso? E, como o Jefferson bem colocou, na hora que é, para poder dar o mínimo de dignidade que o Estado não dá, essas familiares ainda passam por xingamentos, por descarte de custódia. Isso a gente ouviu o tempo todo na pandemia. Presos que tinham apresentado sintomas de síndrome gripal ou estava doente, sendo transferidos sem informação para a família, ou ficando em isolamento sem informação para a família. Isso é fruto, também, a gente não pode dizer, da redução que se mantém nos últimos anos da equipe técnica. Como é que vai ter informação por cada unidade, se unidade nenhuma tem assistente social e psicólogo? E aí não adianta usar a argumentação que frequentemente é mobilizada, de que, mas o PNASP está chegando, o PNASP tem uma função diferente da equipe técnica, dessa EAP. Eles são complementares, não excludentes. E a gente não vê nenhum movimento efetivo do Executivo no caminho de assegurar que seja complementado. Porque você não tem como dar, por exemplo, informação sobre o dia de visita, levantamento de visita íntima, informação sobre o estado de saúde, sem a presença de equipe técnica dentro de unidade. Hoje não tem. E um ponto muito importante é que, até mesmo no nosso contato, eles não têm informação suficiente. Você liga para eles, você entra em contato, eles não têm capacidade de dar uma informação ao parente do preso. Eu liguei para saber sobre o prontuário da minha mãe, porque eu estive junto à defensoria, e eles falaram que não foi passado nada para eles. E liga para eles, eles, ah, liga amanhã, todo dia você tem que ligar um outro dia, porque quem está ali atende um telefone e não sabe passar uma informação a um parente que está negado de ter informação. Sim. E aí a gente não pode deixar de apontar o que a gente entende que é um dos fluxos mais irracionais, que é o fluxo de notificação de óbitos. O fato de você estar em uma rede externa e ter que passar por pelo menos três coordenações distintas para chegar na direção, para chegar na familiar, é inacitável. Primeiro, porque um diretor não tem formação técnica de acolhimento. Ele não consegue acolher a posteriori. Os impactos que é você perder um familiar sem se despedir dele, porque é isso que acontece. Você perde um familiar sem se despedir. E aí, na sequência, está sendo privado o luto. Já foi privada a despedida, ainda é privado o luto. A gente acompanhou pelo menos dois casos em que simplesmente foi vetada a informação das familiares. Uma delas a gente precisou ligar para a unidade, porque a gente descobriu, e falou, por favor, você pode descer e avisar a familiar do que está acontecendo? E a segunda, a familiar tinha conseguido uma PAD, o Daniel até conhece esse caso, tinha conseguido uma PAD e não tiveram a dignidade de ligar para essa mãe. A mãe descobriu, na hora de ligar para a unidade, saber como ia buscar. E entregaram 30 cartas. E aí, para finalizar, a gente não pode deixar dizer que de todas as violências que nunca passaram, a que a gente tinha tido uma pequena redução nos últimos anos foi a Revista Fechatória. A gente tinha tido, em 2018 e 2019, denúncias pontuais, mas parecia ser algo ligado a um plantão, algo ligado a determinados abusos de autoridade. De dezembro de 2021 até hoje, a gente não para de receber denúncias. E aí a gente, óbvio, vai garantir o direito de reserva da profissional que facultou essa informação para a gente, uma visita, mas está acontecendo na portaria central. Está acontecendo na portaria central. Está acontecendo a cada... E não tem padrão. O que a gente percebeu é que não tem padrão. É unidade de todos os perfis, são unidades dentro do município, unidades fora do município, unidades com scanner, unidades sem scanner. Então, é isso. Já, como muito bem disse a Eliane, já foi doado o scanner, já foi aprovada a lei. A única obrigação que a SEAP tem é complementar a compra, manter e treinar, e responsabilizar seus agentes que cometem esse tipo de prática. E é exatamente o que a gente não está vendo. É exatamente o que a gente não está vendo. A resposta que a SEAP deu para a gente foram cinco respostas genéricas de direções, falando, não, não fazemos isso. A portaria unificada, não, não fazemos isso. E aí, na conversa em loco, a gente começa a ouvir, sim, fazem. É quando aparece gases, leva para o banheiro ali no começo, que tem na área logo depois do portal, e faz. E aí, depois, e isso foi impressionante, porque bateu perfeitamente com os relatos que a gente ouviu na própria plataforma. tem que passar, no mínimo, depois pelo scanner, apertando a barriga, porque não basta ter a revista vexatória. Você tem que ficar... Socando, não. Socando mesmo. O que chegou agora foi o socando, que foi um subir de tom. Mas é, apertando a barriga. Então, eu acho que a gente, efetivamente, tem que construir, a partir desse espaço, porque há muitos anos a gente não tinha um espaço como esse, e agradeço muito a comissão, mas criar um espaço interinstitucional de ações planejadas de curto, médio e longo prazo para superar especificamente, também, as violações de direitos humanos a familiares, porque os familiares, eles ficam tomados pelas tentativas de sobrevivência dos seus entes queridos. Muitas vezes deixam de falar do que eles sofrem por violência para falar da violência que pode ter risco de morte. Então, eu acho que é nossa obrigação acolher esse momento e pensar juntos em como a gente pode encontrar saídas para essas demandas. E só para avisar para quem não deu, obviamente, para falar tudo, até porque eu tinha planejado uma coisa aí ouvindo você e já mudei tudo que eu tinha programado, a gente queria falar que está disponível no site, a gente vai fazer o envio para tanto a Defensoria, Ministério Público, CEAP, VEP, o nosso relatório para que tenha uma série de recomendações e uma série de outras esmiuçadas de todos os problemas que a gente encontrou conversando com vocês ao longo do caminho. Obrigada. Obrigada, Natália. Acredito eu que o mecanismo são cinco membros que fazem o trabalho de 50. Então, passamos aqui ao próximo convidado a fazer uso da palavra é o doutor Daniel Diamantaras, do NUSPEN. O senhor dispõe de dez minutos. Bom dia, Nina. Agradeço o convite aqui dessa comissão para o deputado do Tânio Monteiro. E a primeira homenagem também a todas as associações, todas as pessoas que estão presentes aqui, o Ministério Público, a Natália, a plataforma, o mecanismo. É importante termos esse espaço de ouvir. A Defensoria, ela também, ela ouve nos atendimentos individuais, ouve nas vezes que a gente faz inspeção nas unidades. e é importante esse espaço para podermos ouvirmos também diretamente das associações, que têm contato diário com os familiares, com os presos, presas, para termos a exata noção e temos do que vem acontecendo. Sabemos que o sistema carcerário realmente é um, como alguém disse hoje aqui, que é uma máquina de moer vidas, as vidas chegam lá de uma forma e saem completamente diferentes. Outro dia mesmo estava conversando com o defensor Leonardo Rosa, talvez alguns já conheçam, e a gente estava falando sobre isso. e a gente estava falando sobre isso, que seria interessante a gente ter uma uma pesquisa de como a pessoa entra lá no primeiro dia no cárcere e depois de algum tempo sai. Como está a saúde dessa pessoa? Quais são as taxas, o peso, está com alguma doença, não está? É algo, enfim, que a gente pode pensar e ter a dimensão exata do que vem acontecendo no sistema penitenciário. e foi com muita tristeza que eu recebi essa notícia, essas denúncias que têm chegado sobre a revista vexatória por meio da plataforma, a Natália, o Mecanismo, a Eliane, e algo que tinha sido extinto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, através de uma lei estadual dessa casa, com investimento também dessa casa com relação aos equipamentos para substituir essa revista íntima e vexatória. e a gente começa a receber hoje, depois de sete anos dessa lei, denúncias de revista vexatória. E essa revista que engloba não apenas o desnudamento parcial, total, da pessoa, tirar a roupa íntima, agachar, socar a barriga, como foi colocado aqui pela Eliane, pulinhos, agachamento, coisas que estão sendo, que já foram vedadas e que, inclusive, hoje, o Supremo Tribunal Federal, já com alguns votos de alguns ministros, estão julgando esse tema. Não é um tema específico da revista vexatória, mas é a prova que gera com a apreensão de eventual objeto encontrado, se essa prova é lícita ou ilícita. e vários ministros, ainda não terminou, não finalizou esse julgamento, mas vários ministros já adentraram ao tema e reconheceram a violação da dignidade da pessoa humana, da intimidade, da honra, que não pode ter essa revista vexatória. Sabemos que inúmeros estados já têm leis estaduais que proíbem esse tipo de revista. E aqui no Rio de Janeiro, a Lei 7.010 de 2015, enfim, proíbe-se essa questão. Em breve, esse julgamento do STF será finalizado e teremos mais uma ratificação dessa proibição. Então, realmente, é algo que precisamos voltar à discussão, porque, como a Natália disse, em algum momento isso veio a ser pontual em alguns plantões. Hoje, parece que teve um aumento significativo em diversas unidades, pelo menos esse é o teor das denúncias que têm chegado. A Defensoria aqui é a coordenação do NUSPEN, que eu sou coordenador, a gente já pediu esclarecimentos à CEAP, enfim, enviamos ofícios, ainda não foram respondidos, especificando que em tais unidades isso venha ocorrendo e para que eles esclareçam o que tem acontecido. Não é justificativa um aparelho estar quebrado, um scanner estar quebrado, para proceder a esse tipo de revista. um ponto que foi colocado por muitos aqui é a questão da individualização da pena. O familiar que já está com a vida toda bagunçada, porque tem alguém ali no cárcere e sem estrutura e com problema de saúde, precisa ainda, ele, pessoalmente, além de todo o problema que os familiares já passam dentro do cárcere, ele sofreu um tratamento degradante, um tratamento que eu digo cruel também, no caso da revista vexatória. E não só, mas também com relação à custódia, à comida. A gente já fez uma recomendação para a SEAP com relação a autorizar que a pessoa no dia da visita ela leve também a bolsa da custódia, justamente para evitar que ela compareça um outro dia para levar apenas aquela bolsa. Sabemos a dificuldade da maioria das pessoas que estão presas e os familiares também de ter que um dia gastar o dinheiro da passagem, voltar, sofrer um tratamento degradante e no outro dia ter que ir lá de novo levar essa bolsa. Então, fizemos já, isso foi, acho que ano passado, ano retrasado, fizemos essa recomendação para a SEAP de que pudesse levar tudo num dia só a fim de facilitar essa questão. e aí disse que não só a revista vexatória, porque o tratamento dado pelos agentes que chegam, os familiares contam, enfim, contam para a gente ou denúncias que chegam pela plataforma, pelo mecanismo de que há uma tortura psicológica ali, não é uma tortura física só, é um tratamento degradante, é uma falta de educação, é uma grosseria, é um tratamento que o policial penal ali, talvez por um preconceito até que existe fora da sociedade, mas que principalmente existe no sistema carcerário, de tratar aquele familiar como se fosse culpado de alguma coisa, né, e ainda aquele culpado que é o preso ou a presa que foi condenada não tem que receber esse tratamento, ainda mais o familiar que está indo ali visitar e dar assistência e levar coisas que o Estado deveria dar para aquele familiar ainda passar por esse tratamento. Então, realmente, é uma situação muito complicada e eu acho que precisamos avançar aí nessa fiscalização do que realmente vem acontecendo dessa revista vexatória, de outras situações de tratamento degradante, no tratamento com os familiares com relação a comida, remédio, o Jefferson citou aqui a questão de medicamentos que estariam sendo impedidos de entrar, que não necessitam de receita médica e que eles estariam exigindo. Isso é algo que a gente sempre pergunta nas inspeções, na direção, porque acho que a própria SEAP alterou isso e passou a permitir pela resolução de que entrasse remédio que não precisa de receita sem a receita na unidade. Mas atualmente no Talavera Bruce isso não acontece. Então, é importante a gente ouvir isso porque é um item da nossa fiscalização quando a gente vai fazer. Eu vou ser sincero para o senhor. Eu, como falei que peço, mas mediante necessidade me força a comprar uma receita. Isso, sabe, é uma coisa que eu não quero cometer, eu não acho isso certo. Mas mediante uma necessidade eu visitar minha mãe e ouvir ela me dizer que está sentindo dor ou que não consegue dormir porque... E eu tenho que levar algo para ela porque lá dentro não tem. Eu me vejo na situação de me virar aqui fora de um jeito ou de outro para fazer isso chegar até ela. É um absurdo porque eles estão desrespeitando a própria resolução da CEAP. E o que a gente vê é que muitos policiais penais desconhecem as próprias normativas da CEAP. Por exemplo, uma situação que a gente sempre passa, a gente leva a máquina fotográfica para tirar foto nas inspeções e às vezes na portaria eu, o Leonardo Rosa, já fizemos inspeção com a Natália também, às vezes eles falam não, a gente tem que pedir autorização para liberar a máquina fotográfica. A gente fala não, tem resolução da própria CEAP, a gente leva já impressa também, dizendo que a gente pode entrar com a máquina fotográfica para fazer inspeção. No caso da Defensoria Pública que eu estou dizendo, como órgão fiscalizador que vai fazer isso. Então, o que a gente vê é que há um desconhecimento dos próprios agentes, dos próprios servidores, dos próprios policiais penais com relação às próprias normas da CEAP. Esse é um caso muito grave de ter que obrigar alguém a arrumar uma receita onde não precisa relevar e que a própria CEAP tenha essa resolução. E a Defensoria tem feito inspeções, durante a pandemia a gente não parou, a gente continuou sempre fazendo, pelo menos a coordenação do NUSPEN, a gente sempre, junto com o Núcleo de Direitos Humanos também, a gente sempre compareceu nas unidades. e aí eu gostaria só de ressaltar alguns itens que a gente normalmente pergunta e apura, saúde, vacinação, serviço social, alimentação, água, banho de sol, visita, educação, cultura, esporte. Com relação à alimentação, por exemplo, a gente participou de uma audiência pública recente e a gente está brigando para tentar aumentar de quatro para cinco vezes a refeição, porque o período que a pessoa se alimenta, a última refeição até a próxima, do dia seguinte, é um período muito longo. Principalmente para gestantes. Principalmente para pessoas que estão ainda mais vulneráveis do que outras no cárcere. Então, a gente teve uma reunião com a, eu esqueci o nome agora, mas é, acho que é o Conselho de Nutrição, enfim, que a gente teve uma reunião com eles, colocamos a nossa posição, fizemos recomendação para a SEAP, porque está ocorrendo uma licitação sobre alimentação e a gente tem brigado para conseguir as cinco refeições. Não sei se vamos conseguir, mas temos brigado para isso. Nas inspeções também, na maioria das vezes, ou quase todas, a gente sempre pesa, mede a temperatura da comida e está sempre abaixo do que o contrato teria que, 60 graus, então está sempre abaixo dos 60, do que o contrato exige. O peso, muitas vezes, também muito abaixo do que o contrato exige e a gente leva balanço, termômetro, enfim, a gente pesa e verifica por amostragem, a gente pega algumas quentinhas e coloca. Com relação à saúde, um ponto muito sério também que a Natália colocou, a ausência, a falta de equipe de assistente social, de psicólogo, e hoje a CEAP não tem essa equipe preparada. Tem uma CP da Defensoria Pública, uma ação civil pública, que saiu sentença em dezembro de 2021, obrigando o Estado a realizar concurso para a contratação desses profissionais, esse quadro complementar de saúde. salvo engano, tem um recurso do Estado, ele apelou dessa sentença, então o Tribunal ainda vai julgar isso. O outro ponto também é o banho de sol, porque também tem uma sentença, o Poder Judiciário já decidiu que cada um tem que ter lá duas horas diárias de banho de sol e a CEAP diz que é impossível cumprir essa decisão, seja pela falta de efetivo, de policiais penais, seja pela falta de estrutura das unidades, eles não conseguem, a gente vê nas inspeções, em conversa com as pessoas que estão presas, de que eles não têm esse direito, eles falam, a gente tem uma vez na semana, uma vez a cada dois semanas, dependendo da unidade, então é algo também que a gente tem batalhado, tem brigado. E um outro assunto que a CEAP agora, mais uma novidade é a falta de viatura. Então, eu estou juntamente com a coordenação da Defesa Criminal, a gente está avaliando o que fazer, porque a CEAP não tem viatura suficiente para transportar as pessoas, seja para um tratamento de saúde, seja para a hemodiálise ou para as audiências criminais com relação aos presos provisórios. Parece, na última informação, que tinham seis viaturas, algo assim, e que havia uma solicitação da CEAP de que as audiências pudessem ser realizadas de modo virtual. Entendemos que não é o melhor caminho, aquela pessoa que está sendo processada tem o direito de presença, tem o direito de estar perante aquele que vai julgar ele, perante o Ministério Público, perante a Defensoria ou o advogado que vai estar na audiência. Então, é mais uma questão também que estamos aqui estudando o que fazer com relação a essa ausência de transporte. Tenho conhecimento também que a CEAP já abriu uma licitação para contratar uma empresa que forneça esse transporte ou uma licitação para adquirir essas viaturas e que parece que está até andando rápido, mas, de qualquer forma, não é o suficiente porque existe essa necessidade médica de pessoas que precisam ser levadas mais do que para uma audiência, para um tratamento médico ou para uma hemodiálise. Então, é isso que eu queria falar, colocar aqui. Estou aqui para ouvir também e levar os encaminhamentos que a gente, porventura, decida aqui para frente para a gente poder tentar de uma forma ou outra reduzir esse dano que já é a prisão. É uma coisa muito importante dentro desses dois pontos que o senhor citou para todos nós aqui. É porque temos aqui uma sequência de convidados e precisamos, até pelo tempo, aproveitar a presença da deputada Renata Souza também, que é membro suplente dessa comissão. Aproveito para anunciar também que, ao final das inscrições aqui, teremos abertura da palavra para convidados aqui da audiência. Então, até no caso de uma possível reinscrição, você possa se colocar nesse momento, Jefferson, mas é porque, de fato, a gente precisa aqui dar sequência à audiência. Pergunta à deputada Renata Souza se quer fazer uso da palavra. Gostaria, sim. Fique à vontade, deputada. Nossa presidenta, Dani Monteiro, superimportante a audiência que, organizada pela Comissão de Direitos Humanos nesse momento, chama muita atenção, o tamanho do retrocesso que temos nesse tema. então, quero não só parabenizá-la por chamar essa audiência, mas também de trazer aqui a sociedade civil tão importante para ser ouvida nesta audiência diante do tamanho da desumanidade que acontece nos dias de hoje, os órgãos competentes como a própria CEAP, o Ministério Público, Defensoria, acho que o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura também superimportante nesse processo e, além disso, os familiares, os familiares dessas vítimas que hoje são apenas sendo estendidas aos seus familiares. isso é escandaloso. A gente tem aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro cerca de 50 mil pessoas privadas de liberdade e sabemos que há, inclusive, nessas revistas vexatórias, essas mulheres, mães, filhas que são conduzidas a uma situação não só degradante, como humilhante, como indigna de qualquer ser humano. Então, é escandaloso que nos dias de hoje, mesmo com a Lei 7.010 de 2015, e nós acompanhamos a aprovação dessa lei nesta casa. À época, eu era da assessoria do deputado Marcelo Freixo e, via a Comissão de Direitos Humanos, acompanhamos toda a ação dos familiares para que pudessem acabar com a revista vexatória. Então, sem dúvida nenhuma, não é só um retrocesso. É o Estado se comprometendo com a lógica perversa de manipulação manipulação dos corpos das pessoas, em especial dos corpos negros de favelas e periferias, porque é a maioria que está dentro do cárcere e essas famílias são penalizadas também. Então, isso não só representa o quanto que esse governo do Estado e toda a lógica operada a partir do sistema de privação de liberdade não considera e não reconhece a possibilidade de dignidade humana dos familiares hoje de pessoas que se encontram nessa condição. E é importante lembrar também, deputada Dani, que em novembro de 2021 o CNJ divulgou uma pesquisa relatando que o custo médio de uma pessoa penada no Brasil é de cerca de R$ 1.800. E na pesquisa havia alguns dados do Rio de Janeiro, mas as famílias são hoje responsáveis por todos os insumos para essas pessoas que estão encarceradas. Então, que resolução é essa dada pelo CNJ que hoje as famílias não veem esse retorno diante do que é colocado para aqueles e aquelas que estão no cárcere. Então, é uma situação difícil. As famílias que precisam arcar com o mínimo de subsistência das pessoas que estão cumprindo suas penas e, afinal de contas, a gente vê também os relatos de péssimas condições não só das pessoas que estão ali cumprindo a sua pena, como nas péssimas condições no recebimento dessas famílias. Porque fora a revista vegetatória que são submetidas esses familiares, em especial mulheres, mulheres pretas, mães, filhas, se colocadas numa situação completamente absurda, a gente já tem todo um processo de condições crônicas de precariedade dentro do sistema penal. Então, eu acho que esses são elementos importantes, mas é sempre mais do mesmo. Todo mundo que acompanha esse tema, e aqui eu vejo muitos rostinhos que fizemos debates com relação a isso junto, está aqui de novo na Assembleia Legislativa tendo que falar daquilo que já está colocado em lei. Então, que lei é essa que não garante a possibilidade de dignidade dos apenados e das suas famílias? Bom, e aí não é clichê a frase das senzalas ao cárcere. Não é. Porque historicamente nosso povo escravizado, torturado, nossas mulheres inclusive estupradas, não seria a revista vexatória nos corpos dessas mulheres novas formas de estupro? Eu trago essa pergunta para vocês, porque essas mulheres que estão cotidianamente dentro dos cárceres para que possam visitar maridos, filhos e seus entes queridos estão colocadas numa situação quase de abuso sexual. É forte, falar isso é forte, mas é forte também a humilhação, o vexame que são submetidas a essas famílias. Então, eu quero deixar aqui, deputada Dani, o nosso apoio, a nossa disposição dentro dessa casa. a gente sabe, e hoje eu presido uma comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza, e a gente sabe que a revista vexatória também é uma expressão cruel da pobreza e da miserabilidade do nosso povo preto, pobre, que se não é morto dentro da favela e da periferia, é morto em vida quando é encarcerado junto com as suas famílias. Então, quero aqui deixar à disposição o meu trabalho, o nosso trabalho nesta comissão também. Obrigada e parabéns pela ação. Muito obrigada, deputada Renata Souza, uma ferrenha defensora aqui dos direitos humanos na casa e nas ruas do nosso Estado. Preside a nossa comissão temporária aqui também, que é um assunto que concerne também a nossa comissão de direitos humanos, mas entendemos a necessidade de atuar em diversas frentes, e por isso a instalação dessa comissão temporária aqui na nossa casa de um tema que é tão caro para a nossa comissão de direitos humanos e tão cara para todos os defensores e defensoras de direitos humanos, que é a miséria e a extrema pobreza. Passo aqui, então, a palavra agora ao nosso convidado, o doutor Murilo Bustamante, do Ministério Público, promotor aqui do nosso MP do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, já. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a deputada Dani Monteiro, deputada Renata, pela integração da comissão, pelo interesse da comissão, pela disponibilidade em ouvir e debater o tema, buscar soluções. É fundamental, venho sentindo falta, eu sou titular dessa promotoria de tutela coletiva do sistema prisional de direitos humanos desde 2016 e faz tempo que eu não vejo um debate construtivo. Houve um momento, talvez, provocado pela própria pandemia, de distanciamento, mas é fundamental que a gente volte à mesa de discussão. É lamentável que a CEAP não se faça presente. Podemos até compreender a ausência por conta do momento de transição, como foi citado aqui, mas não é justificável porque nós temos os policiais penais que tanto querem conduzir a CEAP, assumir a secretaria, eles são profissionais de carreira, ocupam os cargos e a sua representação habilitada para estar presente, mesmo sem a presença do secretário. Talvez fosse até mais produtivo um representante, dois policiais penais, do que o próprio secretário que entraria agora numa visão nova sem compreender a capilaridade do problema. A capilaridade do problema, eu me refiro aqui à fala do Jefferson, que é em nome da Eliane também, mas que os dois que trazem essa visão de pele do problema, da história do problema, da realidade de momento, isso é fundamental. É difícil o secretário captar esta informação, é difícil o chefe do setor captar a gravidade do problema, eles levam um tempo a se adaptar. Como eu disse, desde 2016 já passei por vários secretários de Estado, de Administração Penitenciária, tem sempre aquele período de adaptação que é uma perda enorme de tempo, às vezes soluções que estão engatilhadas para serem consolidadas, você recomeça a síndrome da estaca zero, isso é uma agonia tremenda que eu sinto no exercício da minha função, da minha profissão. Vocês sentem na pele, na sua família, eu dou o exemplo da sua mãe, filhos, parentes, maridos, que seja. Isso é muito desgastante. Eu, por vezes, fico assim, tenho preguiça de voltar com o novo secretário, ter que começar aquela mesma conversa que já teve ao longo do tempo, aquela mesma tratativa até ele compreender. Quando ele compreende, sai, entra outro e a gente volta a estaca zero. Acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui. Eu vou consultar aqui a minha tela aqui porque eu fiz algumas anotações porque são diversos temas. Não dá para eu só identificar os temas, a gente tem que avançar nesse. Eu me chamo muito a atenção no Jefferson quando você fala necessidade de recorrer a órgãos externos. Isso é inadmissível. Você tem que buscar apoio na defensoria, no mecanismo, de fora, para conseguir uma solução que tinha que sair de dentro da SEAP. Na ELN, quando fala cobrar a ação dos órgãos de controle, a gente lembra que o órgão de controle não é só o judicial. O judicial não vai ser apto, suficiente ou adequado para dar todas as soluções dos problemas da SEAP. Tem problemas culturais, tem problemas administrativos, tem problemas políticos, tem problemas criminais, tem problemas civis. Então, são várias esferas de controle que não apenas o judicial. Tem questões que eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu falo judicial, eu me coloco próximo a essa esfera, por ser do Ministério Público, ter por atividade preciso a questão da judicialização, levar em juízo, mas tem providências que não adianta eu nem levar a juízo ou eu levo em juízo, mas eu não tenho capacidade de dar uma resposta adequada. Natália citou o exemplo das carteirinhas, da mudança do credenciamento de visitantes, que era da SEAP, no PEP, esqueci o nome dos núcleos, CAPEC, e aí foi para o DETRAN em dezembro de 2018. Foi em dezembro de 2018 essa alteração. Eu ajuizei uma ação civil pública dez dias depois dessa mudança, já no caos que aconteceu naquele momento, conseguimos, não conseguimos eliminar, por falta de compreensão do judiciário, conseguir sentença favorável, e aí o doutor Daniel aqui citou o exemplo da ação do banho de sol, que tem sentença em fase de execução, mas e aí? Não muda a realidade. Uma condenação judicial de uma obrigação de fazer, obrigação de não fazer, é de difícil, de extrema dificuldade de consolidação de execução. Então, nem sempre a esfera judicial vai ser o meio adequado. A esfera disciplinar, administrativa, é muito importante. Quando um agente, um policial penal, faz um maltrato, um xingamento, um destrato, uma descortesia, uma agressão, o primeiro momento é a esfera disciplinar, e ela tem que funcionar, a resposta tem que ir de dentro da SEAP. A resposta externa, isso vai cair o quê? Numa ameaça? Não vai dar em nada em termos de consequência, vai pagar uma cesta básica e não vai mudar a conduta e vai gerar retaliação. O trabalho interno da SEAP é fundamental. A Natália mencionou aqui pelo mecanismo, a questão de construir soluções. Eu não conheço esse relatório das revistas vestratórias, tenho muito interesse, até quase que eu brinquei com ela, pô, porque você não me manda esse negócio logo para você ter, me manda de em off, então, spoiler, que chama agora, para você ter essa informação. Mas construir com solução não é apenas constatar o problema, é conhecer as causas do problema, saber os pontos de intervenção, qual a esfera de controle que eu devo utilizar para resolver aquele problema. É sempre a judicial? E a política? E a administrativa? A disciplinar? A civil? A criminal? São várias esferas de controle. Eu respondo por algumas esferas de controle e posso adiantar que não são as mais efetivas. O Daniel aqui, o doutor Daniel, o colega Daniel, da Defensoria, eu vou aplaudir a Defensoria, eu já conheci, e ele mencionou aqui o esforço, o trabalho da Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, no processo de licitação dos alimentos da CIAP. A Defensoria Pública está indo na origem do problema. A origem do problema está no termo de referência do processo de licitação. Ali você estabelece os mecanismos de controle, os parâmetros de fornecimento, as condições de fornecimento, ele deu exemplo aqui do número de refeições, são cinco, são quatro refeições. Ali que se define. Não é depois do contrato estabelecido que você vai conseguir alterar essa realidade. Não adianta você chegar para a empresa hoje, para a CIAP, olha, tem quatro, tem que ter cinco, a empresa vai dizer, olha, eu tenho um contrato a cumprir, a CIAP vai dizer, eu não tenho nem como pagar além do que foi contratado. E a Defensoria Pública esteve na audiência no dia 5 de janeiro de 2022, debatendo, postulando uma causa que ela já disputou no contrato anterior das cinco refeições. Vai ganhar? Vai conseguir essa mudança? Não sei. Tem que reunir esforços, tem que reunir apoio, da ALERJ, das comissões, da sociedade civil, nessa batalha. Eu lembro, lendo a ata dessa audiência, o secretário diz, olha, eu prefiro dar quatro refeições adequadas do que cinco inadequadas. Foi um argumento dele. É adequado? Não sei. Mas esse é o ponto. Nós temos que descobrir a causa do problema para a gente atacar na solução. Então, o que me cabe aqui nessa audiência é, primeiro, passar por todos os pontos que foram trazidos. eu lembro que eu não sou a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, eu não sou o Poder Executivo, eu não sou o Judiciário, eu não tenho, eu digo o Ministério Público, não tenho poder de decisão, eu não mudo a realidade. Eu requeiro, proponho, recomendo, requisito uma informação, mas eu não tenho poder final. Então, muitas das iniciativas do Ministério Público levam ao não resultado porque não cabe a ele decidir, não cabe a ele impor uma postura positiva ou negativa. Então, em termos de organização das ideias, que é fundamental para a gente caminhar, eu identifiquei aqui uma série de temas que foram tratados, seja nas falas, seja nos documentos que a gente leu aqui, o documento que eu recebi do manifesto. Primeiro ponto, e crucial é a superlotação prisional. Esse é o ponto inicial de todos os problemas, vai refletir no abastecimento de água, na alimentação, na doença, na estrutura arquitetônica, vai refletir em tudo. Existe um processo de monitoramento judicial desse estado de superlotação. Hoje, a taxa global de ocupação do sistema prisional é de 148%. Houve uma redução da população prisional total de 52 mil para 43 mil presos, em números redondos, por força da pandemia e considerando cerca de 10 mil apenados que foram colocados em regime domiciliar como providência de enfrentamento à pandemia. Isso permitiu um melhor arranjo das unidades prisionais para o enfrentamento da pandemia. Isso permitiu uma redução das taxas individuais de ocupação. Nós tivemos, e quem conhece o sistema prisional, já teve unidade prisional com 340% da sua capacidade, ocupação aos 340% da sua capacidade. Hoje, nós temos uma unidade, não sei o efetivo dessa semana, nós temos uma unidade que está acima de 200% ainda, preso provisório em São Gonçalo, mas houve uma redução significativa das taxas extremas de ocupação. Houve uma melhora no equilíbrio das unidades. Entre unidades que estavam superlotadas, ao lado de unidades que estavam ociosas. Fonte, margem de corrupção, de desvio, de conduta, aonde o preso vai ser alocado? Na unidade ociosa ou na unidade de 200%? Quem define isso? Qual o critério que estabelece essa alocação? Unidades com o mesmo perfil, estou falando de Magé, Romero Neto e Hélio Gomes. Mas não resolveu o problema da superlotação e está longe de resolver. Tem questões de porta de entrada, de porta de saída, tem questões da capacidade. E aí, eu defendo aqui perante a LERJ a construção de novas unidades prisionais, não que seja pela ampliação da capacidade, mas para substituir ao menos unidades absolutamente inadequadas como o Evaristo de Moraes. Nós precisamos de novas unidades prisionais adequadas que permitam banho de sol, que tem uma estrutura logística que viabilize o banho de sol, não o Evaristo de Moraes, que não adianta ter a decisão do Supremo Tribunal Federal que você não vai conseguir colocar os 1.400 presos, se fosse obedecida a capacidade, no banho de sol, na área de banho de sol. Precisamos, sim, de novas unidades prisionais. não é defender a ampliação do sistema prisional, não é uma pauta contraditória com o movimento de desencarceramento, porque sempre vai haver uma unidade prisional e ela precisa ser adequada. As unidades prisionais que nós temos hoje não são adequadas, são incompatíveis com a prestação do serviço, com o tratamento penitenciário. Então, não esqueçam disso. A luta, nenhuma vaga a mais, é perigosa. Nós precisamos de vagas adequadas para o correto cumprimento da pena e isso é uma coisa que vem sendo esquecida. Há muitos anos não há inovação do parque e da capacidade instalada, pelo contrário, é uma redução da capacidade por conta de vagas inóspitas, vagas que não têm condições de uso e deixam de ser utilizadas. Isso não gera nenhuma soltura de um preso, isso gera um apertamento das condições habitacionais do preso. Isso eu estou falando da estrutura arquitetônica. fornecimento de alimentos, já citei aqui, nós temos que focar no contrato de alimentos, um contrato adequado que tenha condições de parâmetros de controle. Quando eu recebo uma notícia que chegou uma alimentação inadequada no plácido, em qualquer unidade prisional, o que eu posso fazer a respeito? Qual é a consequência do fornecimento pontual de uma alimentação inadequada? Ele vai para o mapa de fiscalização da própria unidade que anota que naquele dia a comida foi inadequada e faz uma pontuação negativa. De acordo com essa pontuação, isso vai gerar perda no valor de pagamento, uma glosa que se chama no pagamento para aquela empresa de alimentos. Como que se dá esse controle? Esse fiscal que faz esse controle, ele faz o controle de forma adequada, ele está sendo conivente com o fornecimento regular dessa alimentação? Esse é um ponto que acontece. Historicamente, nós temos problemas no pagamento dos alimentos, na dimplência estatal. Você finge que me paga, eu finge que forneço. O Estado não pagava, a empresa diminuía o fornecimento. Isso gera um problema. Felizmente, hoje não é a realidade. Hoje há uma adimplência estatal no fornecimento de alimentos. Outro problema que nós temos nos alimentos é a ausência de contrato. Perde a vigência, não entra na aborrecitação, fica sem contrato. Quando você está sem contrato, o pagamento é por termo de ajuste de contas. Não há um rigor no controle, não há um mecanismo de controle, não há como solucionar o problema. Então, o foco tem que ser o exemplo que a Defensoria dá de ir lá no processo de citação e trabalhar por um termo de referência, ou seja, um contrato adequado. Assistência material externa, quais são as fontes desse problema? É falta de norma? Talvez não. Existe uma resolução. Existe uma resolução da assistência material externa ou do que pode ser levado. Ela é boa ou é ruim? Podemos discutir. Quer dizer, a SEAP tem que discutir a adequação. Você deu o exemplo aqui dos itens, quantitativos de itens, de peças íntimas. Temos que discutir a adequação. Mas ainda que tenha, vocês não estão pedindo uma resolução melhor. Vocês estão pedindo que pelo menos se cumpra aquela resolução. Uma vez cumprida aquela resolução, aí vamos discutir a melhora dela. Então, isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão de dia a dia da unidade prisional. E que é muito difícil o controle externo via judicial. E aí é fundamental o controle político perante o gestor que não toma as providências e o controle disciplinar e administrativo pelas hipóteses de descumprimento. Esse tem que ser o instrumento mais hábil para você haver uma mudança de cenário. É fácil? Não é. Eu me sinto extremamente frustrado por não ter mecanismos de imposição de consequências para uma portaria de uma unidade prisional que deixa de admitir um item que era permitido, que a familiar foi lá. Alternativas. Eu vi, presenciei no ano passado, ainda na gestão do secretário Rafael, houve o início de uma licitação edital para credenciamento de empresas de fornecimento, de entrega de produtos. isso existe em São Paulo, o Jumbo, não sei o que, é uma empresa que você, com o aplicativo que a gente vê hoje no dia a dia, você vai, vou citar aqui um iFood da vida, você vai adquirir, o familiar vai adquirir dentro de um aplicativo com os preços tabelados, os itens já autorizados, e vai adquirir e a empresa vai entregar lá na unidade prisional. Isso melhora a questão de controle, não dá esforço de funcionários para ter que fazer controle de entrada, o custo pessoal logístico financeiro de você ir lá na unidade e levar a custódia, me parece uma solução muito interessante, me parece uma solução muito interessante. É uma alternativa, não impede a custódia presencial, mas você complementa a custódia presencial pelo fornecimento. Foi suspensa pelo Tribunal de Contas por uma impugnação de uma empresa que opera a cantina. E aí, quando houve a mudança do secretário, o novo secretário anula e desiste dessa iniciativa. Por que desistiu dessa iniciativa? Porque a iniciativa não era dele. Então, é um tema que pode ser discutido até mesmo na LERJ, de soluções alternativas ao fornecimento da custódia que não gere, não coloque no familiar o custo pessoal, o financeiro e o sofrimento desse fornecimento. Fornecimento de água, problema histórico, é basicamente decorrente da superlotação. Se eu tiver um prédio muito bom, moderno, com 100 moradores, se eu botar 300 moradores, vai faltar água. Fato. Problema da superlotação, problema da estrutura, das obras hidráulicas sanitárias e problemas de tratamento, de limpeza. Eu tenho uma luta imensa com a CEAP para a contratação de serviços de higienização dos reservatórios, que não são feitos desde 2015. Ou seja, a água chega, igual a água que chega para a minha casa, a água da CEDAI, igual para todo mundo. Se tem geosmina lá, vai ter na minha casa também a mesma água, só que vai para um reservatório que não tem higienização. que eu, quando bebo a água da CEDAI, eu uso filtro. Em casa, eu tenho um filtro, ou seja, para não ter a qualidade, que não tem um filtro, que não tem um purificador de água. Eu tenho, no Ministério Público, tem uma luta grande com a CEAP na aquisição de purificadores, bebedores industriais, de higienização dos reservatórios para a melhora da qualidade e dos serviços de emergenciais de reforma hidráulica sanitária. Para cada um desses tem um processo de citatório. Todos esses dados aqui eu estou em um documento que eu vou disponibilizar, identificando até o processo de citatório. Exercício de direito à visitação, eu já citei a questão do credenciamento. Houve uma série de medidas que me pareceram interessantes da CEAP, que liberou, de certa forma, a carteirinha para a custódia. Houve um ajuste na CEAP para tentar acolher um problema real, que é o problema do credenciamento. Vou passar mais rápido. tratamento de visitantes, esse problema global da questão dos maus tratos, que eu já mencionei aqui, revista íntima vexatória. E esse é o ponto que eu vou me debruçar mais porque é ontem da temática da audiência. Em 29 de setembro de 2016, eu participei da assinatura de um termo de acordo judicial com a Defensoria Pública e o Estado do Rio de Janeiro numa ação judicial em que se buscava o impedimento da revista íntima vexatória, em que pese já a vigência da Lei 7.010. Com esse acordo homologado em juízo, fica proibido a revista íntima vexatória. O que é revista íntima vexatória foi descrito no acordo. Por revista íntima vexatória, entende-se qualquer inspeção corporal realizada visual ou manualmente, inclusive com auxílio de instrumentos, na qual se submeta a pessoa revistada aos atos de despir-se totalmente ou parcialmente, ou agachar, ou assaltar, ou se sujeitar exames clínicos invasivos ou qualquer outra forma de tratamento degradante. Não se inclui no conceito revista vexatória a inspeção realizada sem desnudamento no corpo, nas vestes ou nos pertences visitantes conforme o Código de Processo Penal. Não é revista vexatória. Você fazer o toque pessoal, eu, quando eu vou ao Maracanã, também submeto a isso. Eu levanto a camisa, isso é feito. Isso não é revista vexatória. Eu já recebi denúncia de revista vexatória que foi o apalpamento. Isso não é revista íntima vexatória nos termos do ordenamento jurídico. Então, esse é um ponto. O que é a revista íntima vexatória? Venho recebendo notícias de revista íntima vexatória grande parte, seja pela ouvidoria, seja em grande parte pela plataforma desencarcera. Recebi 23 expedientes da plataforma desencarcera. Estão aqui listados todos eles e o encaminhamento que foi dado a cada um deles. Posso afirmar que até o momento eu não tenho nos procedimentos individuais instaurados com base nas informações até o momento nenhuma constatação de revista íntima vexatória demonstrada. Eu não estou afirmando que não há revista íntima vexatória. Eu estou afirmando que nos procedimentos instaurados com visualização das câmeras de registro de imagem, de oitivas, de agentes, com o trabalho da secretaria, com o apoio da VEP, do setor de fiscalização da VEP, com as informações que chegam ao conhecimento, eu não tenho nenhum caso concreto que eu possa mover uma medida em decorrência de revista íntima vexatória. Eu tenho relatos abstratos que muitas das vezes sem identificação de vítima, o que dificulta muito o trabalho de apuração. E talvez o caminho não seja na análise individual de investigação por conta dessas consequências naturais da identificação da vítima, mas sim um trabalho estrutural dos problemas que geram ou que permitem ou que dão espaço à revista íntima vexatória. Quais problemas que eu destaco como ensejadores ou que viabilizam esse espaço da revista íntima vexatória? São diversos em sem ordem de prioridade, falhas no sistema de monitoramento de câmeras das unidades prisionais, há uma série de interrupções nas gravações, eu visualizo essas imagens, o requisito das imagens, o acesso a essas imagens e há períodos de interrupção e geralmente em momentos cruciais dessas imagens. Falhas no funcionamento dos scanners que estão disponíveis nas unidades, são poucas unidades que não dispõem do scanner corporal, mas há falhas de manutenção e de operação desse scanner corporal. O scanner corporal e de bagagem, o raio-x, e falta, ou não acredito que falta, mas uma cultura, não, desculpa, vou anteceder, antecedente, a questão de recursos humanos, número muito significante de profissionais, de, digo... É só para pedir quem está no remoto fechar o microfone que está vazando o áudio aqui. Então, a questão da insuficiência de profissionais, uma sobrecarga de serviço para os policiais penais nessa atividade de revista, de entrada, isso é um dos fatores que prejudica o serviço, até mesmo pelo controle, quanto mais policiais vai ter um controlando o outro, um visualizando o outro, é mais difícil você ter práticas abusivas. E a questão da cultura. Existe um problema cultural na CEAP, existe um problema interno na CEAP, a CEAP não é um órgão uniforme, não é uma classe, digamos, unida, é uma classe em conflito, é uma classe em eterno conflito, em disputas, existe um universo de pessoas que têm pessoas que têm uma conduta adequada e outras que não, e geralmente as que não têm uma conduta adequada se sobressaem e exercem esse poder intimidatório, mas existem problemas de cultura. E esse problema de cultura não se resolve apenas com norma, não se resolve apenas com lei, não se resolve apenas com decisão judicial, se resolve no desenvolvimento de uma nova cultura, de uma contracultura, da exposição do fato, da discussão desse fato, como é essa audiência hoje aqui, como é esse debate, como vai ser o relatório do mecanismo, não sei se é só do mecanismo ou da plataforma, mas o relatório mencionado aqui. com relação ainda à revista anti-bibrexatória, o Daniel, o colega, citou o recurso que está no Supremo e é fundamental essa questão, tem que ser lembrado, é o agravo recurso extraordinário, cadê o número dele aqui? 9,6, 9,5, 9,620. E aqui, ainda que eu termine aqui, mas eu preciso dizer quais são as teses discutidas no Supremo. O ministro relator Edson Fachin sustenta uma tese de repercussão geral. Qual é a tese de repercussão geral defendida pelo ministro relator Edson Fachin, apoiada pelo ministro Barroso e pela ministra Rosa Weber? É inadmissível a prática vexatória da revista íntima em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação compulsória, vedado sob qualquer forma o modo de enudamento de visitantes e abominável inspeção de suas cavidades corporais e a prova a partir dela obtida ilícita, não cabendo como excusa a ausência de equipamentos eletrônicos e radioscópicos. Essa é uma tese sustentada hoje por três ministros do Supremo Tribunal Federal ainda em discussão. Por que essa tese está sendo discutida? Porque quando uma visitante ou pessoa que vai ingressar no sistema prisional e carrega consigo um telefone, uma droga, um produto ilícito e ela é flagrada, digamos, na sua parte íntima com esse item, isso gera uma prova e está se discutindo olha, se eu aceito como prova uma revista íntima vexatória, eu estou estimulando essa revista íntima vexatória e ela vai perpetuar. Então, está se considerando como ilícita essa prova. Se ela ilícita essa prova, não adianta ele fazer a revista íntima vexatória que não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, ele vai ser punido por isso. Então, é muito importante esse julgamento. Tese divergente, voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, apoiado já, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. A revista íntima para ingressos e estabelecimentos prisionais será excepcional, devidamente motivada para cada caso específico e dependerá da concordância do visitante, somente podendo ser realizada de acordo com protocolos pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero, obrigatoriamente médicos na hipótese de exames invasivos. O excesso ou abuso da realização de visita íntima acarretarão responsabilidade do agente público, o médico, ilicitude e eventual prova obtida. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. Esta é a tese divergente. Tem três votos para uma, duas votos para outra. O julgamento está suspenso desde junho do ano passado por pedido do ministro Nunes Marques. Então, é crucial esse julgamento. É crucial este entendimento. Na segunda hipótese, nós temos um campus aberto para a revista íntima investatória. Porque é o que tem sido discutido aqui. E a Natália apresentou. Qual é o caso em que vem ocorrendo a revista investatória? Eu visualizo dos documentos que eu tenho até o momento, não conheço o relatório, que elas se concentram nas unidades femininas, que elas se concentram nas unidades que não estão com scanner em funcionamento e são levados para um local com scanner corporal e lá a venda suspeita é levado para, no caso, o banheiro, que seria o local inadequado, no banheiro ou a salinha da segurança para essa revista. Esse é o relato que eu tenho recebido até o momento. E nesses casos, o argumento da CIAP, dos agentes, é a via suspeita. Eu olhei no scanner e vi um volume, ou vi alguma coisa. Ele vai entrar dentro dessa segunda tese e vai ser permitida a revista antivistatória. Frize, não estou defendendo essa tese. Não estou defendendo essa tese. Eu estou informando em que cenário se encontra essa discussão. E, ainda que isso fosse, a segunda tese, prevaleça, isso deveria ter protocolos, deveria ser uma coisa transparente, deveria ser uma prática registrada, deveria ser uma prática documentada, coisa que não é. Ou seja, ainda que a tese mais permissiva do Supremo tenha prevalência, ela não corresponde ao que vem sendo praticado ou que supostamente vem sendo praticado hoje, que seria essa revista íntima de forma obscura, de forma escondida, de forma, de modo informal, como é relatado pelo mecanismo, os relatos que lhe são apresentados. Então, nós temos um problema que se vai haver, se a CIAP admite e ela precisa responder isso, a CIAP precisa responder essa pergunta. Nos casos de fundada suspeita do visitante ter consigo um item proibido, um telefone, droga, algo do gênero, qual é o procedimento da CIAP? Ela simplesmente nega o ingresso ou ela conduz à revista íntima? Se não submeter a pessoa se recusar, ela força essa revista íntima ou ela simplesmente recusa o ingresso? E convenhamos, que opção é essa do visitante que ele tem de entrar ou não entrar? Ele não tem opção. Foi relatado aqui por diversas pessoas. Ele está lá desesperado para ver o familiar salvando a vida do familiar, levando os íntimos. Não há voluntariedade nisso. Não tem que se discutir sobre concordância ou não, porque não há voluntariedade nessa conduta. Eu me lembro agora do caso do trabalho, um outro item que foi mencionado aqui, falta de vagas, em que a CEAP conseguiu junto à VEP uma autorização temporária que se perpetua no tempo do trabalho voluntário sem remuneração. Ora, ninguém trabalha sem remuneração. Isso não é trabalho. E hoje nós temos o trabalho voluntário sem remuneração, que o preso assina lá. Eu concordo em trabalhar como faxina sem remuneração para fins de remissão. Que voluntariedade é essa? Me coloca no cárcere e me pergunta, eu te dou três socos na cara por dia se você quiser remia-penda, eu vou assinar e me dar. Não há voluntariedade nisso. Não é trabalho voluntário. E hoje sugerou não apenas o trabalho voluntário não remunerado, vou deixar de chamar de voluntário, mas a eliminação do pagamento dos faxinas, que não mais recebem pelo trabalho por conta das restrições econômicas, financeiras do Estado. Ora, é lá que nós temos que colocar o ônus dos problemas financeiros do Estado. Este é um problema que eu acho que a LERJ também pode entrar. Para concluir, eu já estou mais do que me alongando aqui, vou concluir neste minuto, a questão da área técnica, psicólogo, serviço social. Não tem como demandar da CIAP um atendimento social quando nós temos 35 profissionais para o Estado inteiro para cuidar de 42 mil presos, 42 internos, fora todas as outras atividades da CIAP. hoje, houve uma ação civil pública, em 2018, o Gabinete de Intervenção Federal baixou um decreto para fazer a contratação temporária, houve uma ação civil pública movida pela Defensoria que, além de tentar obstar a contratação temporária, ela pedia não realizar a contratação temporária, realiza o concurso. Tem sentença de dezembro, já em 2021, para a realização de concurso, mas o problema não está aí. Não adianta você entrar com a execução porque o Estado não vai realizar concurso para a técnica. falta o plano de cargos e salários, a estruturação da carreira técnica dentro da CIAP. Isso é função do Poder Legislativo, óbvio, por iniciativa do Executivo, mas há uma função fundamental do Legislativo em estruturar a carreira técnica, abertura de cargos para a realização de concurso público. O segundo problema vai ser a questão do regime de recuperação fiscal impeditivo da realização de concurso. Enquanto não tivermos essas duas providências que a estruturação dos cargos em plano de carreira para a área técnica enquanto não superarmos a questão do regime financeiro não vai haver concurso e não adianta nós ficarmos aqui repetindo, constatando o problema. Nós precisamos de solução. A solução constitucional para isso é a contratação emergencial para o serviço. Juro que eu vou terminar. Natália mencionou aqui não é o PNASP que vai resolver esse problema. O profissional de saúde da PNASP se for trabalhar no credenciamento da visita íntima ele vai abandonar o serviço porque ele vai estar sujeito a pressões internas que não é o perfil dele. Ele é profissional de saúde ele não é profissional de avaliação de benefícios prisionais. O profissional da PNASP não pode ser alocado na função típica do serviço social psicologia da SEAP porque ele vai sair vai abandonar o serviço ele vai estar sujeito a pressões que não é função dele e vai deixar de prestar o serviço assistência à saúde. É incompletamente diferente a questão da PNASP com a questão do serviço técnico na SEAP. Eu tenho outros temas mas eu vou colocar em documento o documento já está pronto aqui eu vou disponibilizar passo agora para a comissão me coloco como sempre à disposição para o diálogo troca de ideias parcerias e compartilho da frustração eu não tenho audácia de dizer que eu sei o que passa o familiar mas eu conheço a problemática e sei da gravidade do problema Natália colocou muito bem os familiares são fundamentais na busca de solução só que a gente tem que superar a constatação do problema para construir essas soluções essas são as contribuições que eu podia trazer hoje obrigado pela atenção Muitíssimo obrigado doutor Murilo acho que fundamental aqui sua contribuição e exposição de fato foi alongada mas isso é bom porque isso significa participação isso significa de alguma forma comprometimento aqui com as questões levantadas e acho que é realmente salutar da parte do Ministério Público a partir de vossa representação tamanha exposição demonstra que há atenção à pauta embora os caminhos para a construção dela a audiência é parte desse debate mas devemos seguir debatendo para informar aqui lá no início doutor Murilo justificando também as ausências da CEAP nós convidamos o antigo secretário Fernando e ao mudar de cargo embora não houvessem mudado aqui no meu papel a gente convidou novamente o novo secretário Júlio César da Cruz e eu entrei aqui no meu primeiro mandato eu sou mais jovem parlamentar a forma como eu avalio de eu me interar dos assuntos de eu entender a prática legislativa é a participação ativa é a participação a ocupação dos espaços então o secretário não irá tomar pé das questões do sistema prisional se ele não estiver nos espaços justamente de debate quero até registrar e justificar que embora houvesse aqui o erro no nosso material a gente teve esse atentar a mudança de secretaria e refez o convite então não é justificado a ausência frente ao convite para o secretário anterior porque reforçamos para o senhor Júlio César só um momento deputada Renata porque já aqui também o deputado Carlos Mink vice-presidente da comissão que está no sistema remoto e há também aqui a nossa última inscrição de convidados que é também do poder público da defensoria geral da União então peço aqui que os deputados tanto deputada Renata Souza e Carlos Mink que querem fazer uso da palavra aguardem para a gente ter essa última fala da mesa conseguir concluir aqui a participação das instituições do poder judiciário presente embora como já foi falado aqui a VEP não está presente como nos lembrou Natália mas aqui a defensoria do Estado o Ministério Público e agora vou passar a palavra para o Tales ele estava aqui ele estava com um problema de conexão eu não sei se ele ainda se encontra na sala enquanto o Tales da TQ reconecta porque ele estava aqui até esse momento deve ter dado uma oscilada na internet eu passo passo aqui rapidamente para o vice-presidente da comissão deputado Carlos Mink e peço brevidade na saudação deputado que de fato o horário da audiência está começando a ficar um pouco mais apertado não está saindo som deputado o Tales está voltando sem som e o deputado Carlos Mink está com o som fechado a gente vai chegar alô está me ouvindo agora? opa agora sim deputado possa falar então serei muito breve queria saudar minha trepidante presidente Dani Monteiro saudar o Ministério Público na figura do Murilo Bustamante que eu conheço a longa data sobretudo a atuação na região dos lagos na questão ambiental e todos os participantes Dani você acertou em cheio um tema fundamental eu não pude estar no início teve uma questão de emergência de denúncia de intolerância religiosa eu tive que atuar então eu entrei só a partir de meio dia mas ouvi toda a exposição do Bustamante muito fundamentada eu queria só levantar dois ou três pontos a título de saudação porque como você disse nós estamos já caminhando para o encerramento a primeira questão é a seguinte o fato é que nos nossos presídios pouco se estuda pouco se trabalha as gangues dominam as facções dominam e de lá comandam o crime organizado esse é o fato a gente tem que cuidar da alimentação da água do salário de todas as questões que o Bustamante levantou é fato mas eu sou autor da lei da audiência de custódia e sou autor de outras leis que facilitam o trabalho do preso tiram imposto em cima dos produtos desse trabalho estimulam até a ioga dentro das penitenciárias agora é muito complicado é muito complicado nós temos que ter uma estratégia de reduzir o emprisionamento de pessoas que não poderiam estar presas nós tivemos uma audiência sobre política de drogas com a defensoria há milhares de jovens presos como traficantes que não são traficantes que eles são acusados apenas pela polícia não tinha grande quantidade não tinha balança não tinha arma e estão encarcerados enquanto a gente não resolver esse super encarceramento não se resolve alimentação água etc tem razão com os tamanhos na regra atual tem que ter mais vagas mas tem que ter menos encarceramento e impedir que as gangues dominem politicamente e militarmente os presos intimidam os agentes os novos presos muitos têm necessidade de estarem presos ficam a mercê do poder intimidatório se não se associa a uma gangue dessas eles estão estuprados ou mortos essa que é verdade então eu quero dizer o seguinte menos encarceramento mais estudo mais trabalho mais condições de trabalho e usar inteligência para sufocar os celulares do poder da grana e a capacidade de opressão que essas gangues tem aí dentro Dani Monteiro você está de parabéns o tema é complexo é vasto vamos legislar mais sobre isso sim Murilo Gustamante a tua exposição foi muito ampla muito fundamentada você como sempre muito rigoroso reconhecendo alguns avanços apontando as dificuldades e deu muitas sugestões de leis que seguramente nós faremos saudações eco-libertárias a todos vocês vamos seguir juntos por uma sociedade menos opressiva menos presa aonde a prisão realmente recupere alguém a pergunta é alguém sai melhor do que entrou nas nossas penitenciárias tenho sérias dúvidas um forte abraço a todos agradeço deputado Carlos Minto então passo aqui a palavra para o Tales defensor público da União que retomou agora foi de fato um problema de conexão de internet Tales pode abrir o microfone você dispõe de 10 minutos boa tarde a todos e todas boa tarde deputado Danio Monteiro deputado Renato Souza deputado Carlos Pinto mais colegas servidores públicos eu peço realmente desculpas porque eu caí justamente ao tentar ligar a câmera para ser um pouco menos antipático na minha fala vocês não vão conseguir queria fazer uma saudação muito especial aos familiares e vítimas na verdade do sistema do sistema prisional do Rio de Janeiro falei de familiares vítimas justamente em função de todas as narrativas todas as falas que nos chegaram aqui até agora saudar muito a iniciativa de se fazer audiência pública como essa saudar muito minha amiga Natália Damásio sempre que não sei alguma coisa que está acontecendo no sistema prisional aqui recorro saudar aí o meu amigo Murilo Gustamante conheço desde os bancos universitários já faz mais de 20 anos quando não só ele como eu tínhamos inclusive mais cadeiras rodar o meu colega Daniel especial dizer um pouco da minha surpresa na verdade essa questão da revista vexatória a gente não sabe mais o que se faz para se coerir essa prática já tem de lugar uma decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 347 que se constata de forma cabal que o sistema prisional do país está submetido ao que se chamou de um estado inconstitucional de coisas quer dizer uma questão de tudo é inconstitucional quer dizer uma prática constante de inconstitucionalidade temos uma lei em nível federal se proibir a revista vexatória quando há uma relação de emprego uma relação de trabalho temos uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro que veda a prática da revista vexatória discriminada sem aquela dada suspeita e a gente na verdade passou aqui o diálogo com o meu amigo do sentido de que a gente teria que discutir também o que é na verdade fundada suspeita isso é algo que a gente tem inclusive nas ruas do Rio de Janeiro a fundada suspeita ela tem que ser efetivamente fundada por mais que seja difícil se estabelecer um liado objetivo nessa questão é preciso que esses protocolos eles não só funcionem de forma objetiva mas que eles sejam públicos que eles tenham submetidos a análise pública principalmente por parte da sociedade a gente tem decisões nos tribunais superiores vedando a prática da revista vexatória nós temos aqui no estado a gente já teve dado para o doutor Murilo um acordo um âmbito de uma ação pública se veda a prática da revista vexatória então na verdade não falta nada no âmbito judicial o que falta o que se falta faz falta na verdade um estabelecimento de uma cultura em terceiro lugar servir as vítimas que são massacradas pelo estado no segundo lugar que a gente consiga como servidores públicos que somos efetivamente servir a população necessitada por parte deste mesmo sistema no terceiro plano e aí eu vou avançar um pouco termos empatia com as pessoas que sofrem com essas mazelas do sistema pertenciário talvez nada disso esteja sendo feito para contendo mas a gente tem uma postura de não ouvir de forma qualificada essas dúvidas a gente não sabe efetivamente onde houve como houve quem praticou a revista vexatória mas e aí eu devia de casa que a própria secretaria deva fazer efetivamente se mapear esse problema de se saber efetivamente onde e em qual plantão está acontecendo essa prática de violação dos direitos humanos a partir daí enfim contando pedindo o estado presidente deve suplicar as vítimas desse problema para que elas informem onde isso está acontecendo como isso está acontecendo de forma qualificada com avisos ostensivos por exemplo dos acessos a as unidades visionais com a utilização de controles tecnológicos por parte de nós servidores públicos e aqui todo o programa como se tem um problema também nós servidores públicos precisamos estar abertos a uma necessidade a um escrutínio a um controle social mais efetivo e que a gente venha a poder prestar cada vez mais contas a população que afinal de contas que é quem nos paga então acredito eu a partir dessas oitivas a partir de ouvir efetivamente o usuário do sistema prisional a gente possa construir algo efetivo no sentido de erradicarmos essa prática a gente falar é proibido falar que é vedado a gente já falou como a gente pode reabilizar a erradicação desse problema eu acredito que por mais que aqui nesse espaço a gente consiga efetivamente ouvir os familiares presos as vítimas do sistema e aqui eu estou colocando familiares como vítimas do sistema mais uma vez ressaltando nós precisamos efetivamente ouvir de verdade ouvir de verdade termos a uma um movimento com o problema que o estado brasileiro não está vendo o estado brasileiro não está vendo então esse acho que o grande desafio que nós temos não só com relação a revista a fala da NN a fala do Jefferson a exposição a carta de protesto de forma tão fina pela colega uma professora advogada de outros problemas relacionados a falta de atuação da Defensoria Pública da União aqui em Franço nós temos que efetivamente enfrentar esse problema e estar a Secretaria de Administração pertenciária a resolver e mapear esse problema negar o problema não é claro relegar o problema a um segundo plano ao segundo grau de importância também soa da mesma forma completamente inadequado e igualmente violador de direitos humanos uma questão que fica muito dítida na fala de todos que perceberam é que caso não haja uma possibilidade de resolver o problema e aí com isso gerar violação de direitos o Estado brasileiro o Estado não pode se intrometer e falar ou resolver esse problema de forma inadequada isso não existe tecnicamente o Estado não consegue lidar com o nível de demanda dos usuários a ponto desses controles e aqui eu coloco a revista como um suposto controle de acesso de coisas ilícitas nas unidades prisionais ela simplesmente não pode fazer se não der conta para tantos presos o Estado deve se reorganizar para não ter tantos presos essa é a obrigação de servidores públicos é o nosso dever servir e se não se serve efetivamente não há razão efetiva para esses paralelos presentes na atuação da Defensoria como está também hoje nós temos a maior fila de requerentes de benefícios previdenciários e aí está precisando de um prazo para se implementar e uma decisão administrativa se esse prazo não é respeitado todos aqueles que se dirigiram ao INSS devem ter os seus benefícios automaticamente definidos ah e o Estado e aí como é que fica os cofres são de menos na verdade isso tem uma segunda consequência uma consequência muito mais grave é violar direitos em função disso então brevemente peço mais uma vez desculpas pelo meu problema de conexão e agradeço mais uma vez o convite e a iniciativa muito obrigado obrigada aproveito aqui para anunciar a presença da deputada enfermeira Regiane membro suplente também dessa comissão e presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher da casa uma comissão que inclusive estabelece diversas parcerias com a comissão de direitos humanos porque como aqui já foi citado falamos de familiares majoritariamente femininas mulheres e falamos muitas vezes de visitas como o caso do Jefferson a pessoas privadas de liberdade que também são mulheres então a importância do acompanhamento dessa comissão é fundamental aproveito aqui também para informar que o relatório que Natália citou do mecanismo conseguimos disponibilizar no link do Youtube pela nossa querida e atenta TV Alerj também então todos aqui que quiserem ter acesso ao link do relatório lá está e quem nos acompanha também pela TV Alerj já fica informado e orientado passaramos aqui agora para as falas as inscrições que tivemos que são falas curtas saudando o espaço abrimos aqui esse momento porque de fato há aqui a sociedade civil organizada vários movimentos que não coube na composição da mesa afinal nossa audiência ela já está chegando próximo a três horas então efetivamente se colocássemos mais pessoas na mesa teríamos um tempo ainda mais alongado de audiência que não pode chegar até o horário do plenário não pode ocorrer audiências públicas enquanto o plenário começa então a gente de fato teve essa restrição do tempo mas garantimos aqui minimamente essa saudação então chamo primeiro aqui a nossa querida Mônica Cunha militante ferrenha dos direitos humanos e também membro do movimento moleque um movimento também importante de familiares advindos do sócio educativo agora de fato é boa tarde e dando boa tarde agradecendo e parabenizando a presidente da comissão de direitos humanos e deputado estadual Dani Monteiro eu parabenizo as outras deputadas e a todos presentes né e com um abraço um pouco mais apertado um afeto maior a todos os familiares presentes porque é desse lugar que antes de eu estar aqui né enquanto colaboradora da comissão ou até enquanto suplente de vereadora desse mesmo município eu sou também familiar de vítima desse sistema não do sistema prisional mas sim do Degaze que eu tenho certeza que até muitos daqui que hoje estão no prisional devem ter passado devem ter filhos devem ter tido filhos ou sobrinhos enfim dentro do Degaze tristemente algum dia então assim enquanto a a Natália do mecanismo estava fazendo a fala dela né eu fui olhando e a gente foi trocando com olhares porque quando a gente se conhece há muitos anos e muitos daqui eu conheço né nessa luta né o doutor Murilo Bustamante também o doutor Daniel né o mecanismo e crioula enfim todos os outros eu fui vendo que realmente a fala dos familiares mas enfim respeitando a todos você enquanto filho isso me surpreendeu muito né de vir estar realmente falando pela sua mãe isso é muito importante mas a fala da minha companheira Eliane enfim mexeu muito comigo a gente está aqui 2022 Natália falando de revista Veja Pobre que enquanto movimento moleque enquanto liderança desse movimento que existe há 20 anos a gente aqui nessa mesma casa né só que em prédios diferentes brigamos pela luta desse fim dessa revista desse jeito e é um absurdo isso ter voltado é um absurdo e aí não me alongando não me alongando realmente na fala porque enfim todos falaram principalmente os familiares foram brilhantes brilhantes que eu digo no sentido de colocar a realidade do que é ainda esse sistema então só pra não é nem numa de contestar né a a colocação né do doutor Murilo quando ele fala da 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 construção né de de mais presídios dessa coisa dessa construção cultural dessa triste e ainda conduta né de nós estarmos sustentando os nossos entes queridos dentro daquele sistema a única coisa que eu tenho a dizer que o cultural aqui é o racismo é isso é contra isso que a gente briga e a gente fala o tempo inteiro ele é estrutural e ele é institucional é por conta disso Natália que lá em 2018 eu acho que foi ou 2017 que a gente fez essa briga aí pelo fim 2015 meu pai desculpa 2015 e hoje a gente está discutindo dizendo que tem até soco Murilo é impressionante por quê? por conta do racismo porque aí eu concordo com você quando você diz da gente está discutindo o cerne do problema você está certo como o doutor Daniel também colocou o cerne do problema é o racismo enquanto a gente não admitir que esse sistema é racista e as suas práticas são escravocratas a gente não vai discutir nada a gente vai continuar fazendo audiência e nós aqui já viemos a outras pode não ter vindo você Jefferson porque realmente eu não lhe conhecia né mas outros a gente já viu aqui os profissionais né público como o próprio Tales também já estava em outras porque a gente continua com esse sistema tendo práticas escravocratas então assim também o que mudou né para não dizer que nada mudou na discussão desse tema hoje temos sim três deputadas estaduais negras mulheres discutindo sobre isso então de repente pode de fato agora ter alguma mudança porque o cenário da visibilidade para essa discussão realmente mudou então de repente né então vamos falar do racismo vamos mexer no cerne que é o racismo porque só assim a gente de fato vai diminuir porque senão não tem jeito é isso obrigada obrigada deputada obrigada Mônica sempre uma parceira aqui dessa comissão e do movimento de direitos humanos no geral eu vou antes de passar para os próximos inscritos eu vou pedir para você ter esse tempo de dois minutos mesmo de saudação de passa um pouquinho assim mas não muito por conta do horário até para a gente garantir os encaminhamentos garantir retomada a própria Eliane pediu uma reinscriçãozinha também dentro desse tempo de saudação então para a gente conseguir garantir a palavra a todos e não encerrar daquele modo um pouco atabalhoado vamos garantir essas falas eu vou passar aqui previamente temporariamente a presidência da audiência para a deputada enfermeira Regiane que é membro suplente da comissão e já retomo aproveito passando a presidência para ela também passo a palavra para ela que fará uso aqui obrigada deputada Dani Monteiro queria saudar a deputada Renata Souza também dessa comissão saudar todos os presentes pedir desculpa porque a gente obviamente tem várias atividades e às vezes chega atrasada mesmo mas eu queria pontuar algumas coisas pela comissão de mulheres eu estou no meu terceiro mandato Renata e quando eu não sei mais se foi no primeiro foi no segundo a gente fez uma grande investida junto com o mecanismo de combate a violência nas unidades de encarceramento feminino nós chegamos a visitar várias unidades descemos fomos lá no fundo do poço onde tem as pessoas encarceradas vimos presos também homens de outros países presos de outros países e nós vimos muita coisa com as mulheres muitas coisas inclusive dessas visitas a gente teve uma lei foi um projeto de lei depois virou lei que foi o mutirão da liberdade que inclusive para a defensoria a informação foi que beneficiou conseguiu é uma pontinha só mas ajudou aquelas mulheres que já estavam ali que não tinham necessidade mais de estarem presas e a gente viu muita coisa como a Mônica falou a gente também tem família minha irmã teve meu cunhado preso depois foi assassinado mas já passou por isso tudo também de ter que levar a comida e a comida chegar lá toda esmagada de ficar na fila do ônibus que não passa o ônibus lotado de ficar na fila no sol vendo aquelas crianças não sei se tem ou se não tem isso já foi há muito tempo graças a Deus não tem mais? tem lá fora sim até chegar lá dentro então não são todas não que já melhorou tem algumas que continuam inclusive no sol com crianças a gente pediu água para a CEDAI que a CEDAI Renata aquela fila que fica ali com crianças no sol a CEDAI poderia botar ela tira água de qualquer lugar e bota água água pura e podia entregar na fila para aquelas pessoas que estão lá sofrendo então são coisinhas às vezes que a gente não vai resolver o macro que é difícil mas a gente resolve o micro ou tenta resolver o micro que são essas questões menores mas que não são menores para quem está lá entendeu? então nós fizemos a lei o mutirão da liberdade a gente tem atuado sabe o tempo todo pelo direito a dignidade dessas pessoas a dignidade das mulheres que estão lá que oi? já tem dois minutos? então tá a dignidade dessas dessas mulheres que estão lá e que não tem o mesmo tratamento é isso que eu quero deixar aqui porque quando quando o Sérgio Cabral está preso né? pesão o Sérgio Cabral é um tipo de tratamento não é o tratamento do povo que está lá quando a mulher do Sérgio Cabral está presa não é o mesmo tratamento então é isso que a gente quer discutir aqui nós queremos discutir também aquele dinheiro que está lá da das cantinas das cantinas é um dinheiro imenso doutores um dinheiro imenso que não entra no orçamento que os presos para comprar um copo d'água um refrigerante paga mil vezes mais mil vezes mais e a gente fica aqui sendo poucos para discutir isso isso que eu quero falar aqui como Mônica falou tem três mulheres negras que não tem medo não porque a gente já veio das dificuldades a gente quer meter o dedo na ferida mas a gente precisa de vocês junto da gente gente sozinha aqui o que adianta a gente levantar a bandeira daquele dinheiro da cantina não ser essa vergonha que está dentro da SEAP se a gente amanhã está com a nossa vida também sobre risco então é isso que a gente quer falar a gente precisa de vocês junto da gente e não pode começar as coisas e depois parar pela metade porque aí a gente também não consegue mais voltar está voltando agora por conta da Dani por conta de muitas de vocês que estão aqui trazendo essa questão mas se ela não for incentivada para a gente ir até o final vai vir outras demandas porque a gente tem 200 milhões de demandas então se a gente conseguir avançar um pouquinho e principalmente nessa visita vexatória que já tinha acabado já tinha acabado como é que consegue voltar é porque a gente está deixando os bolsonaros assumirem o poder deixando os Claudio Castro assumirem o poder é disso que a gente tem que falar que esses caras botam a arma lá e miram e querem matar a nossa população não querem deixar o povo pobre ter direito não gente então é isso que a gente tem que falar aqui abertamente se as pessoas tem dificuldade de entender a gente tem que falar abertamente Bolsonaro não dá mais cara porra o cara acaba com o nosso mundo acaba com o nosso país matando todo mundo de covid negando vacina que a gente não quer adentrar aqui nessa questão senão a gente vai né mas tem que botar o dedo na ferida de algumas coisas né tem que falar daquelas mulheres que estão lá grávidas que não tem o direito de ficar com seus filhos falar da medicação porque que medicação que nem precisa de 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 receita não pode entrar na unidade entendeu então a gente tem que debater isso tirar as propostas e ir pra cima deles como nós fizemos pra aprovar uma lei nós fomos pra cima nós questionamos pedimos apoio a todo mundo e conseguimos então Dani estamos aqui nós três né porque é é isso que se resume a essa esse quando a gente começa a discutir o que o povo precisa agora eu tenho certeza gente aqui tem três negona que não é de brincadeira não a gente vai pra cima e enfrenta então Renata Dani vamos frente vamos juntas entendeu com a nossa limitação também mas com a força e a garra que a gente tem então gente queria passar devolver a presidência pra Dani Monteiro que está conduzindo muito bem essa audiência pública e que é uma pessoa a deputada mais jovem dessa casa né primeiro mandato ela e a Renata as duas primeiro mandato e que a gente tem muito orgulho de tê-las aqui quando elas chegaram aqui elas falaram assim Regiane você não vai mais chorar nessa casa porque sozinha a gente não é fácil conduzir não né não mesmo Regiane eu ia citar exatamente esse momento quando a gente chega na casa encontra aqui camaradas como a deputada enfermeira Regiane que já atuava na casa e tinha muitas vezes a sua negritude o seu gênero silenciado o silenciamento não se arrefez né deputada Renata mas certamente ele encontra mais dificuldade porque sozinha nenhuma de nós andamos então vamos lá seguir aqui as inscrições dois minutinhos gente pra gente tentar terminar daquela melhor forma possível vamos então a morena da Amug Oi boa tarde gente não vou comprometir só o microfone chegar o isso pode boa tarde a todos e a todas não vou me alongar aqui porque a gente só tem só dois minutinhos e eu fiz uma listagem enorme eu sou a morena representante da Amug Associação de Mulheres Guerreiras no qual eu represento Petrópolis mas também todo o estado do Rio de Janeiro onde a gente tem grupos de WhatsApp no qual dá assistência às famílias e onde a gente recebe também muitas demandas de denúncia onde eu agradeço muito a Nath agradeço a Natália da plataforma agradeço a Patrícia que onde recebe muito as minhas denúncias do mecanismo recebe as minhas denúncias e hoje agradeço muito a deputada por estar fazendo essa audiência que é de muita importância para nós familiares começando eu quero só deixar bem claro que familiar de preso não educa filho para poder ser bandido familiar de preso não educa filho para poder ser traficante para poder ser humiliante e se encontrar atrás de uma prisão então o que fazem com os familiares isso é é assim inaceitável o o doutor Murilo citou a respeito que eu vou focar nisso porque me doeu porque eu também já fiz visitação em presídio e recebo também muitas reclamações a respeito das das revistas onde muitas famílias não estão aqui nessa audiência por represárias porque elas têm medo do seu preso ser lesado lá dentro porque muitas se recusam a falar a fazer a denúncia porque acham que o preso vai ser prejudicado dentro do cássere e muitas famílias se recusam a estarem passando para a gente o real acontecimento a gente teve denúncia de familiar que ficou quase uma hora sentada esperando para poder dar um pum para esvaziar a barriga para poder ela tentar entrar para poder visitar o filho no qual ela não conseguiu até mesmo por causa do nervosismo teve que pegar suas coisas e voltar que nem o direito de deixar o alimento para o preso ela não teve eu quero aqui fazer um pedido para que essa casa faça uma unificação dos presídios para que seja uma lei para todos os presídios porque a pessoa que sai de uma casa de custódia e vai para um presídio é totalmente diferente lá ela usa uma roupa no outro já não pode lá ela pode levar um tipo de alimento no outro já não pode um pode usar vestido o outro já não pode então teria que haver uma unificação para que isso seja lei em todos os presídios precisa também gente que esses desip tenha uma como é que se fala um curso de capacitação como atender as famílias isso seria muito importante porque assim eles iam saber quais são os direitos da família quais são os direitos deles com a família porque isso em um presídio a gente tem uma educação que todo mundo elogia o presídio tal o diretor é maravilhoso no outro já é carrasco no presídio tal o desip é maravilhoso no outro já é carrasco por que isso se a lei é uma só por que se os direitos é um só então a gente fica aqui a minha fala como familiar de preso para que passem a ver isso de uma outra forma um presídio pode entrar remédio sem receita como ele mesmo falou no outro já não pode então isso tudo confunde muita cabeça o desrespeito dos desipes para no tratamento das famílias aquela mulher que vai fazer a sua visita íntima ela não precisa ser exposta do lado de fora ou você que vai hoje fazer ou não quero citar aqui porque é feio isso gente é é é vergonhoso para a gente é vergonhoso para essas mulheres um desipe chegar na porta e falar ou você hoje que tem parlatório vai lá já trouxe a sua calcinha sexo então gente isso precisa ser mudado essa 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 forma de tratamento para as famílias tem que ser mudada a CEAP precisa precisa ter uma forma de estar passando para os familiares uma uma fala que todo mundo entenda os presídios se encontra com alagamento essa última chuva que teve a gente recebeu muita denúncia de que os presídios alagaram que a água na canela a gente tem 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 presídios que as famílias elas elas simplesmente não conseguem ficar com o preso no pátio adequadamente porque tem que ser sentado no chão igual bicho comer igual bicho então a gente precisa que que haja as mudanças é eu pontuei aqui um monte de coisa mas é pouco tempo né você pode inclusive passar para a nossa assessoria a nossa equipe da comissão mas se quiser ler um só ler as propostas para ficar registrado no microfone então aqui eu coloquei a respeito dos cursos para esses para aprender a lidar com as famílias né porque é uma forma do qual eles vão saber os direitos e deveres e quando elas poderem chegar para eles e falar olha só esse aqui é o meu direito ele não vai falar não o direito quem faz aqui sou eu porque a maioria dos presídios é isso eles que dão a lei eu estou sem óculos os remédios que foi citado também a carteirinha gente as carteirinhas elas estão levando mais de dois meses para chegar por causa de falta de malote eles não tem quem entregue os malotes as unidades as unidades alagadas a gente já falou então tá então eu vou a respeito do que o senhor o senhor falou as famílias elas não fazem as denúncias como eu fiquei assim muito preocupada as famílias não fazem a denúncia por quê? porque elas são represárias tem represária lá dentro então se não chega até vocês porque eles levam para o banheiro onde as câmeras não pegam onde eles levam em lugarzinhos que as câmeras não pegam então é preciso outra coisa muito importante seria que vocês como defensores públicos vissem mais os processos a gente tem muitos presos que já deveriam estar na rua e se encontra ainda dentro dos cáceres é preciso que a defensoria pública pegue esses processos não só quando liga para o 129 e faz a família faz o pedido mas que ali seja revisto os presos que estão lá sejam vestos esses processos dele porque eu como associação eu tenho pego muitos casos de presos que já deveriam estar fora do presídio e ainda se encontra lá porque eles não tem advogado depende da defensoria pública muito obrigada muito obrigada muito obrigada mesmo Morena gente eu peço muitas desculpas por essa tarefa ingrata que pela nossa comissão a disponibilidade é plena para o acompanhamento aqui minha agenda mesmo da manhã foi totalmente comprometida e fechada com esse espaço aqui eu só infelizmente tenho que fazer essa função ingrata de contar o tempo cercear o espaço para que a gente consiga concluí-lo então realmente não peço desculpas mas infelizmente é parte da tarefa aqui de presidir a audiência então passa agora a palavra para a Patrícia Oliveira coordenadora do comitê para a prevenção e combate à tortura perdão Patrícia só antes de passar a palavra registrar a presença da Márcia Badarói da Mariana representantes do fórum de saúde do sistema prisional vai ser bem breve mesmo primeiro que eu acho que essa casa aqui também tem uma tarefa é a lei orgânica da polícia penal essa casa tem que acompanhar de perto e o encaminhamento dessa audiência aqui hoje tem que ser a lei orgânica porque os policiais penais depois que viraram policiais penais eles se intitulam policiais então assim eles ficaram muito mais truculento e estão muito mais militarizados então acho que eu iria falar outras coisas mas acho que isso dá para falar aqui até por causa do horário e também porque isso é uma coisa nacionalmente não é no Rio de Janeiro só é no Acre Rondônia Paraná todos os estados estão com problema na revista vestatória porque depois que eles viraram policiais penais então acho que a gente para dar um encaminhamento aqui nessa audiência acompanhar isso bem de perto porque vai vir para cá para ser votado é isso obrigado obrigado obrigada Patrícia aqui no nosso estado a gente tem a polícia penal já instaurada por legislação aprovada nessa casa há aqui respondendo também doutor Murilo uma proposta tramitando e com um pouco mais de morosidade do ponto de vista da criação do plano de cargos e carreiras da polícia técnica penal mas a tentativa de com mais celeridade aprovar a lei orgânica da polícia penal que vem tramitando aqui na casa é só para informá-los dos desafios também aqui das lutas que a gente vem tentando enfrentar e reforçar o chamado que a deputada enfermeira Regiane fez de atuarmos mais juntos mais sinérgico é óbvio que a relação dos movimentos aqui colocados com essa comissão já é histórico não é de hoje não data nem mesmo dessa presidência mas reforçar e reiterar esse chamado a luta tanto estaremos na rua quando formos convocados por todos vocês como também reforçamos esse convite de ocupar aqui a casa porque as derrotas as lutas e as batalhas aqui a correlação de força é extremamente desfavorável então vamos lá aqui agora a próxima inscrição é Victoria do grupo Tortura Nunca Mais depois é Eliane da frente depois Eliane e aí a gente encerra essas participações aqui boa tarde a todos e a todas meu nome é Vitória Grabois sou do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro uma instituição que existe há 36 anos essa instituição foi fundada para que a gente começasse a lutar para que que fizessem as buscas sobre os desaparecidos políticos da época da ditadura civil empresarial militar o grupo Tortura Nunca Mais não era nem mais para existir mas como a violência do nosso país ela continua porque a violência a época da ditadura civil militar era contra nós os opositores do regime hoje essa violência é contra os pobres os negros os favelados do Rio de Janeiro e as pessoas que moram nas periferias das grandes cidades o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro pertence a esse comitê fundador do comitê de prevenção e combate à tortura queria dizer que essa audiência aqui foi uma iniciativa do nosso comitê e principalmente do nosso grupo de mulheres e meninas que tanto temos nos reunido todo mundo aqui está falado assim há 20 anos eu luto talvez talvez não tenho quase certeza eu sou a pessoa mais velha dentro dessa sala eu luto há mais de 60 anos por justiça nesse país a questão que acontece da visita vexatória da comida isso eu escuto desde que eu tinha acho que 5 6 anos de idade nós temos que lutar companheiros para que os governos que venham aqui contenham políticas públicas sabe em relação aos direitos humanos políticas públicas em relação à educação políticas públicas em relação à saúde a tudo nenhum governo até os governos ditos democráticos que assumiram esse país muito pouco fizeram pela população a desigualdade social nesse país é enorme como já disseram aqui ninguém quer ser bandido ninguém quer matar isso é uma consequência da sociedade é isso que nós temos que dizer familiares eu esqueci aqui eu queria elogiar vocês dois o Jefferson e a Eliane pela fala você foi maravilhosa entendeu eu vou dizer para vocês assim meu filho fez errado seu filho não fez nada de errado a sociedade que é culpada dele ter feito esse ato a falta de dinheiro a falta de comida sabe nós estamos no século 21 e tivemos uma batança no jacarezinho de 27 pessoas que estão dizendo que não é 27 tem mais de 30 na década de 90 nós tivemos as três chacinas emblemáticas a chacina da Candelária Mãe Jacari e Vigário Geral eu trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro e achei que sabe eu já era velha eu uma burra velha que tinha resolvido que a gente fez diagnóstico dentro da universidade e aí a violência só continua ontem esse menino Cauã o outro de 30 anos que vendia vassoura aonde que nós vamos parar nós temos que lutar contra a desigualdade social não adianta aprender o preso entra lá no curso primário e sai na pós-graduação ele faz dentro da cadeia mestrado doutorado sabe então é isso única coisa que avançou nesse país queria falar aqui para os jovens o defensor público e o promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que a única coisa que mudou foram vocês porque no meu tempo não tinha nem defensor público não tinha existido esse defensor público o promotor era aquele velho que era um advogado famoso na cidadezinha graças à Constituição de 88 que nós temos a segunda Constituição mais democrática do mundo nós conseguimos abrir concurso e temos jovens como eles que lutam ao nosso lado mas precisamos companheiros fazer muito mais muito mais a cadeia não é lugar para ninguém a cadeia não socializa ninguém ninguém é socializado na cadeia e eu pedi a vocês familiares que isso até me dói quando vocês falam assim foi meu filho fez alguma coisa de errado não fez errado não falem assim porque como disse a que me antecedeu ninguém cria filho para ser bandido ninguém cria filho para roubar ninguém cria filho para ser homicida então nós temos que ver e temos que compreender o porquê sabe e tem que ter ainda para todos esses policiais que lá estão trabalhando nos presídios capacitação contínua e também precisamos monitorar o trabalho deles como faz o mecanismo como faz a importância desse comitê o comitê de prevenção e combate à tortura isso que eu queria dizer a vocês muito obrigada muito obrigada Vitória para nós aqui especialmente para mim que tenho agora meus recém completados 30 anos é muito bom ver gente que seguiu na luta seguiu até aqui e não desistiu então a gente também não pode desistir tenho muitos longos anos de luta ainda de resistência para construir certamente e seguiremos Vitória pode ter certeza passo agora para a Eliane da Frente Estadual pelo Desencarceramento eu só pedi para falar de novo porque muita coisa que eu ouvi me dói quando fala da mudança de secretaria até quando mudança de secretaria vai ser motivo para omissão mudança de secretário entra secretaria sai secretaria as coisas continuam até quando se vai ser desculpa para oprimir o povo para torturar para os corpos serem violados alimentação mesma coisa sai secretaria entra secretaria a comida é podre então qual é a desculpa é o que é botar dinheiro no bolso porque quem sustenta a cadeia é a família quem leva a comida é a família eu levava desde feijão a sabonete para o meu filho então não vem me dizer que é essa comida que entra a secretaria sai secretaria que a desculpa é é ah porque mudou de empresa porque a empresa é isso e a empresa é aquilo não para mim isso é desculpa é outra coisa fazer mais presídio gente isso dói na minha alma se a lei fosse respeitada se os processos fossem revisados muita gente não precisaria estar mais lá dentro então não teria super encarceramento então pelo amor de Deus fazer mais presídio está doendo aqui dentro outra coisa falha na câmera falha na câmera proposital para não ver as violações dos corpos agora outra coisa que me doeu e estou tremendo até agora ser faccionado para ser estuprado a gente pelo amor né o Mink falou isso que as pessoas estão sendo tem que ser faccionada para não ser estuprada isso está doendo aqui dentro dói aqui dentro dói aqui dentro e eu fico nervosa eu fico tremendo eu fico na cadeira eu não consigo sequer ficar quieta na cadeira tanta barbárie que eu escutei sabe eu acho que a gente tem que revisar e rever aquilo que a gente fala dói dói no familiar dói ouvir isso então por isso que eu pedi a fala de novo desculpa se eu me alterei mas é porque dói dói ouvir que ah se meu filho não for faccionado ele vai ser estuprado pelo amor de Deus quando você chega no presídio a primeira pergunta que se faz você vem de qual favela então você vai para tal presídio se de tal cidade você vai para tal presídio aí dizer que vai ser estuprado por não ser faccionado gente por favor né então é isso gente muito obrigada tenha uma boa tarde obrigado obrigado Eliane esse espaço aqui da audiência pública é o espaço da democracia é o espaço da fala exaltada da fala ponderada da fala que traz sentimentos e da fala que traz racionalidade então fique à vontade é seu espaço como sociedade civil Eliane é você não só ali 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 só para falar que eu vou precisar sair tá que eu tenho uma reunião assim pode ir boa tarde eu sou ex-presidiária dentro do cárcere quando vai visitar assim visitar o presídio assim a gente não poderemos abrir a boca porque se a gente abrir a boca para falar alguma coisa sobre o benefício da gente quando a visita vai embora a gente é punida escada até a gente parar no book no castigo e tudo entendeu a gente não poderemos falar nada quando vai visita lá nada se a gente falar a gente é punida depois que a visita vai embora sobre a comida estragada eles depois tiram a gente e botam no castigo se a gente abrir a boca para falar isso tem que ser visto para poder ser mudado que a gente tem o direito de falar o que está acontecendo dentro do presídio com nós ex-presidiária e que as presas se encontram lá agradeço pela oportunidade agradeço Eliane pela sua força e é nítido a todos é nítido o adoecimento a tortura a violação de direitos humanos causada pelo sistema só pela presença da Eliane se alguém não se atentou a isso eu faço questão de registrar o adoecimento do corpo a violação ali internalizada na própria linguagem corporal é nítido é nítido então gente chegamos aqui ao final das inscrições mas não ao final da pauta não ao final dessa luta certamente trouxemos aqui uma sistematização em dois encaminhamentos mais objetivos e direto embora há o compromisso aqui dessas três deputadas deputada Renata Souza deputada enfermeira Regiane de depurar as proposições aqui apresentadas no que tange o poder legislativo no que é possível desempenharmos aqui então certamente essas vão ser depuradas a Patrícia Oliveira que coordenadora do comitê já ficou de encaminhar sistematizadamente todas as proposições que podem vir a se tornar proposições legislativas aqui na casa encaminhará para a nossa secretária da comissão Vivi Reis e o nosso compromisso aqui de dar consequência vocês querem fazer então faz vocês duas aí depois eu já fecho os encaminhamentos pode ser quem vai primeiro eu não sei qual vai ser o encaminhamento mas além desses eu acho que que foram abordados aqui eu queria que essa audiência pública sugerisse para casa e a gente buscasse nós três uma CPI sobre o sistema carcerário eu não sei se já teve se alguém já propôs a gente sabe que é difícil que é difícil CPI aqui dentro da casa só passa sete de sete sete então acaba uma entra a outra e mesmo assim precisa daquela assinatura de todos os deputados é uma coisa difícil para construir depois quando a gente constrói já tem as assinaturas para ser aprovado já é difícil também e tem que esperar uma CPI acabar para entrar outra nós estamos na CPI agora dos trens de Santa Cruz mas eu queria que aqui Dani a gente conseguisse pelo menos sair a proposta para a gente começar a trabalhar dentro da casa não sabemos ter ainda esse ano consegue mas eu acho que tem que começar protocolar publicar a CPI e investigar investigar tudo buscar ajuda buscar os órgãos públicos para a gente investigar inclusive o que eu já falei aqui esse dinheiro lá das cantinas que aquilo ali gente não é brincadeira não eu fico revoltada com aquilo ali ninguém presta conta e os secretários anteriores chegavam a falar que inclusive viajavam muito viajavam muito de iate com aquele dinheiro da cantina sem contar também no superfaturamento da comida que entra lá dentro porque essa comida pode ser feita pelas detentas lá dentro que vai ter uma qualidade muito melhor e do dinheiro das presas que não chega nas presas tem muita denúncia eu acho que uma CPI buscaria pelo menos essas levantar algumas questões que são fundamentais Renata bom agradecer sem dúvida nenhuma a participação dos familiares de vítimas nessa audiência e sugerir eu acho que o Ministério Público se vê frustrado em vários momentos nós aqui dentro da Assembleia Legislativa também nos vemos frustrados porque afinal de contas temos leis feitas por essa casa aprovada por essa casa e o governador não aplica isso é crime de responsabilidade então uma das questões que eu quero sugerir à presidenta nessa audiência pública em conjunto da Comissão de Direitos Humanos e também da Comissão da Mulher onde eu sou vice-presidenta junto ali com a deputada enfermeira Regiane que façamos uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público possa averiguar crimes de responsabilidade desse governo eu acho que isso é importantíssimo afinal de contas a ausência aqui do secretário e é óbvio gente a gente está em ano de eleição é importante dizer que todo o corpo secretariado do governo do estado mudou porque os secretários vão ser candidatos e candidatas então é importante dizer também que isso não nos exime de responsabilidade não não pelo contrário então hoje eu estava aqui numa audiência pública por isso cheguei atrasada aqui que também o secretário mudou de meio ambiente mudou mas o corpo técnico fez questão de aparecer porque que nesta audiência pública nem o corpo técnico fez questão de aparecer não sei da CEAP inclusive não sei da VEP porque esse tema não é uma prioridade para o governo do estado então este governador corrobora com toda a tortura dentro do cárcere corrobora com toda a lógica de violência vexatória que as famílias de apenados sofrem corrobora então por isso há sim um crime de responsabilidade por parte desse governador quando se omite negligencia e aquele que cala consente esse governo consente a tortura que os familiares de vítimas sofrem dentro do cárcere então por isso deputada Dani essa é uma das minhas sugestões a senhora e que possamos assinar juntos essa representação obrigada e obrigada pela força de vocês dando sequência aqui aos encaminhamentos e adendando aqui das deputadas que estão aqui acompanhando e construindo essa audiência a criação do GT interinstitucional sobre as violações dos direitos dos familiares proposto aqui pelo mecanismo Natália Damásio e como já foi registrado aqui várias vezes ao longo da audiência a ausência da secretaria CEAP ou do seu secretário ou alguma representação podemos fazer uma moção de repúdio eu acho valorosa a ideia mas além disso convido também as deputadas a acompanhar um agendamento de reunião com o secretário porque se ele não veio aqui nós vamos até lá até a secretaria e enviar o relatório levaremos em mãos o relatório dessa audiência pública com todas as violações e denúncias aqui relatadas e vamos pegar um presídio e vai nós três entrar no presídio e já começar a fazer uma manifestação lá na porta e a gente entrar também que nós podemos entrar no presídio a hora que a gente quiser tem que pedir a visita a gente tira um dia nosso uma manhã chega num presídio e já entendeu chamar atenção de imprensa e levar tudo isso que a gente está vendo aqui também moção de repúdio para eles para a gente não importa se eles estão entrando se não estão o sistema é o mesmo vamos fazer vamos fazer sim deputado agora caminhando para o final tendo lido aqui os encaminhamentos e tendo a concordância e o acordo de todos os convidados e componentes aqui da mesa eu vou caminhando para o encerramento da nossa audiência com reflexões aqui várias anotações diversas ideias e um pouco mais de dor no coração como eu já citei aqui eu tenho meus 30 anos de vida em um país que são 522 anos de sangue suor e luta um país que se a gente for pensar foram cerca de 350 anos de colonização escravização dos corpos negros depredação dos nossos florestas e meio ambiente e também genocídio dos povos originários são mais ou menos 100 anos para que passássemos do império à república foram 21 anos de chumbo e apenas menos de 35 anos de democracia e de constituição cidadã como citou aqui a Victoria então a nós uma democracia ainda muito jovem em constituição que certamente não chegou para todos e todas porque assim como nos Estados Unidos a 13ª emenda já antevia um problema que o problema que todos os países começavam a enfrentar aqueles que venderam por séculos a colonização como empreendimento econômico é o que fazer com a mão de obra escrava como transformar e se queremos transformar essa mão de obra escrava em mão de obra trabalho livre essa é a grande questão a 13ª emenda ela trata disso ela trata do encarceramento em massa como forma de retomar um processo de trabalho escravo de um trabalho acorrentado com tortura com violência física com jornadas exaustivas e com pouca ou quase nenhuma remuneração então esse é o mesmo problema que enfrentamos no nosso país afinal a capoeira ela já foi proibida e ela já foi sentenciada a tortura a 350 chibatadas a capoeira no nosso país ela só foi legalizada por assim dizer quando o então presidente Getúlio Vargas na década de 50 viu uma apresentação e falou poxa isso é bonito isso é bacana isso é cultura brasileira isso não é crime não e aí virou algo possível de ser praticado sem ser violentado a malandragem já foi crime no nosso país o samba a ideia do malandro a ideia do homem negro circulando pela cidade ocupando os espaços públicos ele já foi criminalizado a nós membros do poder público resta reflexão sobre a quem serve o estado brasileiro sobre que pedras sobre que corpos sobretudo ele foi constituído porque é sobre isso que estamos falando o nosso sistema judiciário independente aqui da boa vontade dos que ocupam aqui esse espaço nesse momento nosso sistema judiciário nosso sistema de segurança ele foi feito para criminalizar torturar prender negros escravizados fujões e rebeldes os nossos primeiros julgamentos nesse país foram para condenar aqueles que se revoltaram contra os seus senhores as nossas primeiras guardas imperiais os nossos primeiros agentes da segurança eles foram treinados a odiar o povo a controlar e cercear o povo então até hoje se passamos 350 anos de colonização 100 entre o império e a república 21 anos de chumbo e apenas 34 de democracia a pergunta que eu me faço sempre é em que momento o nosso país promoveu uma ruptura com essas estruturas colonizadoras escravistas em que momento a reparação histórica chegou ao povo negro ao povo originário desse país pois ela não chegou ela não chegou e até hoje ela ganha novos contornos afinal no nosso tribunal de justiça que não esteve presente aqui há a súmula 70 aquela que diz que a palavra do policial ela pode ser considerada elemento de prova para manter a condenação então é sobre isso ainda que enfrentamos no nosso país hoje cedo vindo para cá soube que Monique mãe de Henri poderá fazer agora sua prisão em liberdade provisória com tornozeleira eu não fico com raiva que bom que ela ganhou esse direito que bom que isso está agregado no nosso debate de abolicionismo penal mas o que me revolta não é o direito garantido a Monique é a ausência de direito garantido a tantas outras as 1.700 presas é isso que nos revolta para concluir aqui eu atuei como juíza do tribunal do impeachment do governador fui a única deputada a compor aquele espaço fui obviamente juíza mais jovem entre os 10 juízes e ali a vontade de fazer justiça com as próprias mãos foi muito grande a ideia de eu vou condenar aquele que sempre nos condenou é agora mas não eu sabia onde isso ia parar eu sabia que não garantir o amplo direito de defesa e a liberdade do contraditório para aquele que estava sendo impeachment reverberaria necessariamente em nós porque o direito de justiça que não é garantido para os mais altos certamente será retirado e esmagado para a nossa população para a nossa sociedade civil no geral então o aprendizado que trouxe daquele julgamento eu retomo aqui retomo para as nossas reflexões do que é necessário mudar no sistema judiciário no nosso sistema de segurança nenhuma das pessoas hoje que estão privadas de liberdade elas estão lá por acaso nenhum dos problemas aqui relatados acontecem por acaso por falta de informatização por falta de gestão por assim dizer isso é projeto isso é projeto de sociedade e aí como nos disse Eliane que agora já não está mais aqui no nosso remoto como parafraseando Conceição Evaristo se combinaram de nos matar nós combinamos de não morrer como diz Isalú essas expressões faciais aqui esse fenótipo essa pele negra esses cabelos essas cores eles mantêm vivo o maior crime de todos os tempos porque o que o Estado brasileiro esperava nesse momento o que cientistas eugenistas esperavam nesse momento é que essa pele essa história não mais existiria em 2012 haveria uma população 97% branca 3% indígena e não haveria negros e negras a ideia do encarceramento a ideia do extermínio ela é um braço armado e direto do genocídio dos nossos para que a gente tenha ideia do tamanho do desafio que enfrentamos aqui ao tentar aprovar um dia que descomemora que é a melhor palavra o genocídio da juventude negra enfrentamos ampla resistência aqui da casa na aprovação da data e mesmo alegando que genocídio fala desse braço armado mas fala também da ausência de ocupação nos espaços de poder de tomada de decisão da ausência da marginalização e subalternização da contribuição do povo negro à academia às artes ou seja o epistemicídio histórico da população negra é sobre tudo isso e ainda assim como lembrou a deputada Renata Souza não era uma afronta direta a esse a esse governo era uma era uma denúncia ao estado brasileiro ao estado fluminense como um todo o projeto foi a sanção e foi vetado pelo governador o projeto da nossa querida camarada também deputada que não está aqui Mônica Francisco foi vetado um dia uma comemoração que é algo simplório do ponto de vista de legislação mas para nós obviamente era simbólico e potente como me lembrou aqui a deputada Renata que tivesse o nome de João Pedro um dos jovens executados aqui pela política da letalidade policial advinda do nosso estado então aquela que era uma data simbólica encontrou o veto do governador encontrou aqui a resistência e arquivamento da base do governo sim hoje não temos um simples dia de descomemoração ao genocídio da juventude negra porque esse governo disse que a política que é de estado ele mata no peito como política de gestão então é política de gestão o genocídio é política de gestão o encarceramento o extermínio e as péssimas condições de vida dessa população de todos e todas os familiares que estão aqui conosco então sigamos ainda que essa reflexão aqui expresse um pouco da dor que senti ao longo dessa audiência pública ela certamente é muito pequena frente aos desafios que temos que nos comprometer então sigamos gente sigamos juntos sigamos lado a lado sigamos ombro a ombro sigamos cerrando fileira e eu anuncio aqui para todos vocês aparentemente tirando minha assessoria muito provavelmente eu sou a mais jovem dessa sala e digo para vocês a juventude negra quer viver e ela vai ocupar todos os espaços e ela vai lutar pela sua vida e por uma democracia realmente nossa um Brasil que seja nosso um Brasil que seja de todos um Brasil como ele é pobre preto e indígena obrigado a todos nada mais havendo a tratar dou por encerrado a audiência pública desta comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania força 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri